de política de promoção da igualdade racial, ele está aqui representando a secretária Elizabeth Jucá, que é a secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Aplausos aí para o Clever, vamos animar essa tarde. Nós vamos convidar também a Sabrina Nunes Vieira, ela é defensora pública federal, ela está representando o Diego de Oliveira Silva, defensor público-chefe da União. Vamos convidar Alexandre Pataxó, que é da Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste de Minas Gerais e Espírito Santo, a poema. Alexandre Pataxó. Muito bem, vamos também convidar a Célia Chacriabá, ela é doutoranda em Antropologia, também representando a juventude e as mulheres indígenas. Convidar a Giselma Chucuru, que é professora indígena. Giselma, também está aí? Vamos convidar o Francisco Chacriabá, que é secretário municipal de educação lá de São João das Missões. O senhor Marcílio chegou, tá? Isso, agora estamos aqui, nós vamos chamar também o senhor Marcílio Dias Magalhães, ele é subsecretário de Políticas e Ações de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Senhor Marcílio, por favor. Isso, doutor Marcílio. Há outros convidados que confirmaram presença, devem aparecer. Isso, pela manhã ficou, só um instantinho. Ok, nós só estamos checando aqui a lista dos convidados que já estão presentes. Nós gostaríamos que ficassem preparados as pessoas que se inscreveram de manhã. É o Canátio, é isso? Para não falar errado aqui, Canátio, é Pataxó. Depois tem o Aio, que é também Pataxó, lá de Brumadinho. Depois o Cacique Jau, que é lá do povo Jucuru. Sucuru, é isso? Sucuru. É que está escrito aqui. Adenilso, o povo Kiriri, lá de Caldas. Cacique Agenor, do povo Chacriabá. E o Freijo Vander. Nós vamos fazer essa rodada de três minutos, que cada um possa usar a palavra. E depois a gente passa para os convidados. Nós vamos convidar antes a Yara Pires Viana. Ela é superintendente da modalidade de temáticas especiais de ensino. Aqui representando a secretária Júlia Santana, secretária de Educação. Vamos então na fila do povo, como a gente disse, a fila da representação que se inscreveu pela manhã. Então, o Canátio, por favor. Pode, o microfone está... Esse microfone aqui ao lado, por favor, repita o nome, e de onde veio, qual a representação. Depois do Canátio, nós vamos ouvir o A.I.O. A.I.O. do povo Pataxó de Brumadinho. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Canátio Pataxó de Brumadinho, da aldeia Moami, Mati. Eu sou cacique da aldeia. E quero falar da importância desse momento aqui histórico que eu vejo que acho que nunca aconteceu aqui na Assembleia, né? E vejo que há uma luz aí nesse tempo sombrio que a gente está passando. Porque a gente está vendo que na origem do mundo a gente vê que houve dois tipos de energia. A energia boa e a energia negativa, né? Então, assim, que são o Imonchá e os Nyamichum. E a gente vê que no mundo há essas espécies de energia. As pessoas, o mundo, a humanidade, está passando por uma crise da qual essas pessoas, essas energias estão... faz parte dessas pessoas. Como, por exemplo, os governantes. Os governantes, desde quando, em 1500, o Indirique e o Che chegaram aqui, eles encontraram os nossos povos. E essa terra, ela sempre fez parte da nossa vida, como foi falado pela manhã, por várias lideranças. Mas essa terra, ela guarda a nossa história, a memória do nosso povo. Essa terra, ela guarda o sangue dos nossos velhos. Essa terra, ela guarda os ossos dos nossos velhos. Então, a nossa história está enterrada nessa terra. Nós nunca vendemos terra para ninguém. Porque, como foi falado, terra é a nossa mãe. Como que nós podemos vender a nossa mãe? Nós não cercamos terra. Nós não vendemos terra para ninguém. Então, hoje, nós estamos em uma luta principal, que é do território, porque nós vivemos em pequenos territórios já degradados, já sofridos. E a gente tem que revitalizar a nossa terra, fazendo a cura da terra, né? E nós não temos aí um projeto que vem a desenvolver dentro das aldeias, para poder a gente ter um ambiente sadio, um ambiente onde nossas crianças possam brincar com a terra, possam viver em paz dentro dela. Para nós termos uma educação específica e diferenciada, nós temos que ter terra com espaço para que nós possamos construir um novo tempo, uma nova história. Porque a nossa educação, ela é o nosso projeto de vida hoje na nossa aldeia. A educação, ela é uma... É tudo para nós. É a floresta, é o rio, é o mangue, é o mar, é nossas roças, tudo faz parte do nosso projeto de escola. Então, a nossa escola é preciso estar respeitando a nossa escola, porque é um meio de garantia de vida, é um meio de sobrevivência. A escola também está relacionada com a saúde, porque saúde e educação, elas caminham junto, não está separado. Quando a gente fala de ter um ambiente sadio, nós precisamos estar trabalhando dentro da nossa educação, a nossa saúde, a saúde da nossa terra, os nossos olhos de água estando sadio, os nossos animais, as nossas sementes, o nosso ar, porque, como foi falado primeiro também, que os territórios que ainda existem um pouco de floresta são os territórios indígenas. E nós aqui em Minas, nós não temos mais florestas. As florestas foram destruídas. Hoje a gente vê mais pastaria, hoje a gente vê tipo de plantio que não é saudável para o nosso povo. Hoje nós precisamos ter um território para cultivar a nossa vida, os nossos plantios, as nossas sementes tradicionais, que os nossos velhos guardaram até hoje. E hoje a gente precisa estar desenvolvendo essas demandas dentro das nossas aldeias, trazer aqui para essa frente parlamentar, que foi muito importante, para a gente estar unificando aqui o direito por uma educação, pela saúde e pela terra. Obrigado, porque com três minutos a gente não cozinha, não ferve a água. É verdade, não ferve a água, mas um tanto de gente em três minutos, a gente vai fazer um grande caldeirão com muita fervura, para garantir que os outros também possam falar. Desculpa, é assim mesmo, não é? O Iaiô, do povo Pataxó de Brumadinho, depois o Iaiô, nós temos o Cacique Jau. Tiniató, Taputari, uma boa tarde aos meus parentes, né? Eu sou o Cacique Jaiô, estou há cinco meses na aldeia do Rio Paraopeba, da aldeia Naoxurã, e simplesmente eu quero deixar os meus parentes, quero parabenizar aqui ao Cacique Tchunang, né? Que quando viu a nossa necessidade ali de chorar junto conosco na imagem daquele rio, de ver o parente sentir a perca da aldeia dele, ele comoveu com seus guerreiros e guerreiras para estar indo naquele local. Eu agradeço a aldeia Imbiruçu, e o que eu quero deixar aqui para todo mundo, que nós estamos na imagem daquele rio Paraopeba, não é desde a barragem, não, porque o prefeito de Brumadinho, ele nos aponta, ele fala que nós estamos ali depois que a barragem rompeu. Nós temos foto e imagem do início que nós entramos naquele território. Nós vamos fazer um ano e oito meses que estamos na imagem do rio Paraopeba. e nós estamos ali, meus parentes, não é só por causa de dinheiro, não, entendeu? Muitos têm uma visão para os indígenas, eles estão indo para a capital por causa de dinheiro, é fama, não, é necessidade mesmo, que todos sabem aí quando as crianças choram dentro de suas casas, querendo levar o benefício para poder não deixar a mãe e os pais ficar tristes, entendeu? Nós estamos ali é para abraçar vários povos, não tem esse negócio de falar que nós somos pataxó, rã, rã e pataxó que nós vamos abraçar só o nosso povo, não, é vários. Porque a barriga dói não é só de um povo, não, dói em vários povos, entendeu? Então nós somos um povo naquele local estamos abertos ao público, entendeu? Ao público assim, dos parentes, ao público de quem queira ajudar. Quem queira atrapalhar, simplesmente, nosso Nhamissum, ele afasta, nosso Chompai, não deixa chegar perto. Porque nós somos o dono dessa terra, nós sabemos a maldade de quem chega próximo, então o nosso Chompai e Nhamissum não deixam mal nenhum acontecer conosco. Mesmo que venha a perseguição dentro da nossa reserva de homens procurando seus caciques, homens procurando liderança dentro da nossa comunidade, mas nós não temos, não. Pode vir meaça, pode mandar pistoleiro, pode mandar quem for. Nós somos um povo da terra, nós não temos medo de bater de frente, não. Entendeu? E é isso que eu deixo bem claro para todo mundo. Entendeu? Nós viemos do sul da Bahia, ao chegar aqui em Minas Gerais, fomos apontados, volte para a sua Bahia. Eu fui preso ali na Praça Sete, entendeu? Não só eu, também outros parentes indígenas foram presos aqui em BH, porque vem de outra região. O índio não tem fronteira, não. Tem fronteira para quem é discriminador, racista. Para quem não sabe a necessidade de um ou outro. Agora vem essa desigualdade, a saúde. Entendeu? Nós não ser assistido pela saúde, porque nós não temos o nosso território demarcado. Nós não ser assistido, porque nós, pela justiça, porque nós não somos um povo reconhecido, porque não paga imposto. Entendeu? Mas não sabendo eles que nós somos donos dessa terra e nós vamos lutar até o final, nem que esteja uma gota de índio dentro daquele território. em Tia Ueri, muito obrigado a todos. Aqui deixa a fala do cacique Raiô da aldeia na Oxorã. Obrigada, o patachó Raiô, lá de Brumadinho. Agora o cacique Jau, Jucuru. Falei certo? Falei não, né? Chucuru. Agora sim, Chucuru, cacique Jau, depois a Denilso Kiriri, de Caldas. Eu sei, escrevendo errado. Chucuru. Chucuru, Cariri. Isso, de Caldas. Boa tarde a todos. Satisfação estar aqui junto com vocês. Eu me chamo Jau, em todo lugar que eu vou, eu sempre costumo falar que é um dos frutos que ficaram do senhor José Sátiro do nascimento, uma luta do passado que hoje está presente também. E uma alegria estar revendo tantas lideranças, caciques, os membros da comunidade, um exemplo de todos aqui de Minas Gerais. E primeiro do que tudo, o exemplo, quero um exemplo antes de uma fala, porque é poucos minutos, três minutos, e a gente, o exemplo, sai, mas ao mesmo tempo a gente sabemos também que não podemos ficar o tempo todo no microfone, porque tem muita gente. Situações, um exemplo, muito difícil aqui no estado de Minas Gerais nós estamos passando, todo índio, mas para alegrar primeiro, cantar um canto, um exemplo da gente, um exemplo, porque Deus é o Deus maior, muitas tempestades, um exemplo, que vem em cima do povo, chucuro, cariri de caudas também é diferente, mas o que foi plantado, o que tem raiz sempre vai ter raiz. Isso é uma homenagem que eu deixo ao velho pai, o cacique onde ele está. não queria ser um cacique hoje, eu queria estar assim andando lado a lado com ele. Muitas vezes sendo soldado, lembrança, não é o que a gente tem que guardar. De bom, são essas lembranças. E todo momento a gente tentando pisar coisas muito negativas que acontecem com cada índio, cada um com uma tempestade diferente e cada um tem que dizer lá o que é, porque isso é o começo. Amém. Música Viva o nosso Deus, né? Ele é o maior, sempre tem que estar na frente de tudo, né? Viva! Viva! E deixar uma mensagem, um exemplo aqui, como já diz, né? Um debate, um exemplo de estar na frente parlamentar. Muitas pessoas, um exemplo com a caneta, né? E o meu pai sempre falava, né? Que não tinha medo de um homem, não tinha medo, um exemplo de nada em cima da face da terra. E ele me ensinou também isso. Mas ele deixou bem claro para mim que a maior dificuldade que ele passou, e todos nós passamos, eu também passo. É o medo de uma caneta, né? E sempre deixou isso bem claro, né? Mas assim, ele sempre nos assegurou, sempre trabalhou, exemplo, dentro de uma educação, dentro de uma saúde. Eu, exemplo, tenho uma história muito, um exemplo ruim, falando, exemplo, de uma saúde primeiro, né? Porque antigamente os índios foram escravizados, nosso povo chucuru, cariri, palmeira dos índios, fazenda canta. Meu pai, um exemplo, passou muita dificuldade, onde teve, um exemplo, muitas religiões, né? Religiões, um exemplo, cada momento querendo derrubar. E muitos deram o braço a torcer. Ele não deu. Mas ele se sentiu escravizado. Minha mãe, eu estava conversando com ela, Josefa Ferreira da Silva, né? E ficou uma construção. Hoje, nós ainda passamos por dificuldade dentro da própria, um exemplo, religião. Por quê? Está dentro da saúde também. Quem cura são pajés. Aqui, eu apresento também um dos pajés, a nossa aldeia, com 130 indígenas, hoje no sul de Minas Gerais, município de Caldas, apresentar a vocês um exemplo. Carlinho chama de grandão, porque não é pequeno, é grande. Então, ele chegou também para nos ajudar, um exemplo, porque é um dos chucuru, cariri, primo do meu pai, José Sato Nascimento. Uma rama muito forte, que lá em Palmeiras dos Índios, um exemplo hoje, ainda tem vestígio, um exemplo de Sato Nascimento, é o Sato. E lutando, ele deixou essa luta bonita para a gente, que ele dizia, não sou galho, não sou folha, não sou tronco, eu sou uma raiz. Aqui também é outra raiz, um exemplo deixado por ele. Os quatro aqui também são raízes, né? Então, é um orgulho, um exemplo, falar sempre isso, porque a gente nunca tem que esquecer de um passado. E a gente tem que lembrar sempre, ele está presente junto com a gente. Então, é uma honra falar o nome José Sato Nascimento, o Arcanão de Aruanã, né? A honra do exemplo, quando ele chegou aqui, fez muita amizade, foi muito respeitado. Pelas pessoas, o exemplo que também era cacique, cacique, o exemplo de tronco do passado. Ainda tem cacique aqui em Minas Gerais de tronco também, né? Então, os novos têm que guardar um pouco isso, essa história, né? Porque índio, ele não se faz, ele nasce feito, né? Essa é uma verdade que meu pai deixou para mim, né? Então, eu quero um exemplo dizer, um exemplo dizer daqui, esses dois recados, porque na área da saúde, os dinheiros, um exemplo, não estão chegando ainda para dar apoio. Saúde indígena, um exemplo, estamos precisando, né? Estamos precisando do repasse das verbas, né? Então, um exemplo para as prefeituras, eu estive falando com um prefeito, né, de Caldas. Ele falou, já eu tenho que lutar, porque eu não quero cuidar um exemplo de índio dentro do meu município, porque eu não tenho dinheiro para isso. Então, nós construímos uma história, o povo indígena do Brasil. Foi fechado um exemplo para as BR. Chucuru Cariri também fechou a BR 459 também. E parabenizar os outros também que fecharam. Tanto é que fez, por exemplo, o governo recuar, porque nós não somos pedaço puto de pau, não. Nós somos as raízes vivas, né? Então, dentro da saúde, era um recado que eu quero dizer. Saúde e educação. Hoje eu vejo a educação, o pessoal querendo cortar. Antigamente, o pessoal, dentro do exemplo da saúde, que é misturado, dentro do exemplo do costume, tradição e religião, fizeram meu pai, fizeram minha mãe carregar pedra nas costas para fazer uma igreja católica lá dentro, um exemplo da nossa aldeia. Porque eles passavam fome. E essa fome, um exemplo, o pessoal dava em comida. Um leite ninho, antigamente, que era aqueles bolos, cada bolo pesando pelo menos uns 30 quilos. Porque eles eram forçados, se eu não ia morrer de fome. E tem muito, é porque o tempo é pouco. Então, eu quero dizer, dentro do exemplo da educação, nós não podemos deixar também, as pessoas não indígenas, não é preconceito, não. Isso é cuidar de uma raiz, uma tradição e uma religião. Isso é ensinado dentro da escola. Aquele povo que tem, tem que lutar por isso mesmo. É passado sua língua, é passado seu toré, é passado, um exemplo, tradição dentro do nosso povo. Como é que nós vamos dizer para nós mesmos e deixar as pessoas falarem nosso nome, dizendo, um exemplo, que quer ser professor dentro da educação. É um concurso público. Então, antigamente, fizeram isso com a gente. Hoje nós lutamos, o sangue do passado tem que ser presente hoje também. Nós não podemos aceitar as pessoas, educar o nosso povo da maneira que quer, não. Então, por isso que eu disse que três minutos era pouco, porque tem muita coisa e que cada um tem que buscar a sua história do passado, tem que sofrer agora no presente. E o sangue, se tiver que ser derramado, tem que ser derramado outra vez. Quero agradecer, um exemplo, esse movimento também, para estar trazendo essa voz de lá, do sul de Minas Gerais. Onde tem, no sul de Minas Gerais, um exemplo, duas aldeias perto. Quero, um exemplo, agradecer o conhecimento com a dona Neto, o Canate e o Siuei. Esse é o nosso povo e agradecer a todos vocês. Obrigado pelo tempo. Obrigada, o Cacique Jau. A gente gostaria de convidar agora novamente o doutor Edmundo, ele também está convidado para essa mesa, ele é o procurador da República, está sempre conosco nos debates de apoio e defesa dos povos. Agora vamos chamar o Cacique Agenor, povo Chacriabá, e por último, o Fred Gilvander. Três minutos, eu estou levantando esse papelzinho, assim, mas às vezes as pessoas não enxergam. Essa é para outra rodada. Ah, o... Ah, desculpa, a Denilson ficou, é verdade. Depois do Cacique Agenor, a Denilson, e depois o Fred Gilvander. Três minutos cada um. Boa tarde a todos. Aqui, em nome da deputada aqui, eu quero cumprimentar toda a mesa. Quero também aqui cumprimentar todos os nossos parentes que aqui se encontram presentes. Nosso povo Chacriabá. E aqui a todos que se encontram presentes nessa maravilhosa assembleia aqui de hoje. que estava precisando bastante de a gente ter essa conversa e para deixar as nossas falas e as nossas ações que estão precisando de ser consertadas em cada povo do Estado de Minas. Eu não vou falar muito porque o Cacique domingo já se repôs aqui na parte da manhã. E quando a gente vê que as demandas são todas iguais, né, na situação de território, saúde e educação. Está aí sendo violada. Gostaria de que os governos tivessem bem essa consciência dos direitos indígenas nesse Brasil. Nós, povo do Estado de Minas, estamos aí pedindo o que é sempre deles, o que é sempre nosso. Não estão pedindo a mais do que nós merecem, do que nós temos direito. Então, eu acho que a situação que vem acontecendo com o nosso povo, nossos parentes, é muito crítica e é doída. Isso dói no coração de todos. Quando a gente vê nas comunidades o número de crianças doentes e sabendo aí que a nossa saúde está sendo quase violada. Isso é difícil, é uma tristeza. A nossa educação, como já fizemos em várias reuniões, foi garantida. Mas não demora nada de tempo já, de novo, recebemos a resposta que não. Como é que fica a situação do nosso povo, meu povo? É importante frisar essa situação. Precisamos que dê continuidade no direito do nosso povo indígena. Não tira não, porque quando chegou no Brasil, vários governantes, a primeira história que encontrou no Brasil foi a história dos povos indígenas. E eu não sei porquê que do nada quer mudar. Parece até que se diz assim, os indígenas não têm conhecimento do direito deles, mas temos sim, que nós vivemos com o nosso direito. Nós vivemos pelas nossas terras indígenas. Porque sem nossas terras indígenas, nós não temos sobrevivência. Vivemos com a nossa natureza. Sem a nossa natureza também, nós não sobrevivemos. Mas, no mais, é isso, meu povo. Eu quero agradecer a todos que falaram na parte da manhã. A luta é uma só e que falaram das coisas que todos nós merecemos. E, mais uma vez, muito obrigado à mesa. Obrigado. Obrigado, Célia, pelo convite e a todos que aqui se encontram presentes. Muito obrigado a todos. Obrigada ao cacique Agenô, a Denilson, lá do povo Quiriri, lá de Caldas, e depois o último, Freijo Wander, que já está aí, a postos, para falar. Eu continuo levantando o papelzinho nos três minutos, viu? Eu sei que é chato, mas, infelizmente, pouco lugar para conversar. Quando junta o povo para conversar, nós queremos falar muito, não é? Primeiro, eu quero dar uma boa tarde a todos, e cumprimentar vocês todos da mesa. E, para mim, é uma satisfação, como eu tenho dois anos aqui no estado de Minas, que eu sou o cacique lá da aldeia Quiriri, lá de Caldas. E, para mim, foi uma maravilha vocês convidarem. E, para mim, está passando os casos da gente, apesar que o tempo é muito pouco para a gente passar os nossos casos, que é muito caso, mas os representantes que estavam na parte de cedo fizeram um bom papel, eu estava ouvindo, e a gente sabe que a luta da gente é uma só. E o que eu estou a dizer é que é muito bom abrir essa audiência para a gente, para botar a nossa discussão, porque as nossas discussões são muitas, principalmente agora, da minha parte, que eu sou novato, tem muitas coisas para falar. Mas, graças a Deus, a gente está andando no caminho certo. Mas eu só tenho uma cobrança, quando tiver esse evento, que lembre que a gente mora longe, para a gente chegar até chegar, é difícil. Então, a gente, para se ingressar no meio desses eventos, a gente tem que estar no meio, para a gente estar passando as nossas demandas. Então, nós, e pelo menos eu que vim de Caldas, né, vim por conta própria, eu sei que não é muito difícil, já é para a gente conseguir recursos, né. Então, a gente quer ver essa parte, que quando vocês fizer, vocês lembram que moram longe. Está dando um jeito da gente até chegar, né. Então, eu quero agradecer a vocês todos, sobre essa parte, e não esqueçam da gente que mora longe, né. Então, para mim, é uma honra estar aqui. E, para mim, o que eu tenho a falar, é que é difícil, porque eu estou com o processo de uma terra, igual o Pablo falou ali, né, a terra que eu estou ocupando é do Estado, e tem um pessoal do Estado que falou que a gente não tinha esse direito, porque nós estamos da Bahia. E eu achei até um pouco de preconceito nisso, né. Ele falou, esses índios estão lá fazendo o que nessa terra, porque eles são da Bahia, não tem nada a ver com Minas. E eu não tive a oportunidade de sentar e discutir com eles, e para me dar a resposta para eles, igual o Pablo estava falando, a gente índio, então a gente não tem fronteira, né. Então, eu pedi a oportunidade, né, da presença de todos os deputados que nos apoiassem nessa parte, que não esquecessem do povo querido, né, assim, tem vários precisando, né. Igual o parente lá dentro falou, tem muitas terras regularizadas, mas tem muitos precisando regularizar. Então, o que eu tenho que pedir é isso, e estamos com essa causa, ele luta, e estamos precisando desse apoio. Obrigada. Obrigada, Denilson. O último inscrito desse bloco é o Freijo Vander, três minutos também, viu, Freijo Vander. Beleza, obrigado, deputada Leninha. Boa tarde, irmãos e irmãs, queridos e queridas parentes. Estou, desde o início da manhã aqui, ouvindo atentamente todas as colocações, obrigado pelo tanto que nós estamos aprendendo aqui, porque eu tenho a convicção que a humanidade só terá futuro se se tornar aprendiz, estudante dos queridos parentes povos indígenas, que testemunha na prática a construção de uma sociedade do bem viver, do bem conviver em harmonia com a natureza. Então, obrigado por vocês estarem dando esse testemunho bonito. Que beleza ver aqui a Assembleia Legislativa ocupada pelos povos indígenas. Ah, mas é preciso alertar também, há 519 anos, a classe dominante no Brasil vem, de uma forma satânica, diabólica e macabra, construindo uma grande sexta-feira santa em cima dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos camponeses e de todos os povos e comunidades tradicionais. Mas, como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, também, há 519 anos, os nossos parentes povos indígenas vêm resistindo, assim com os quilombolas. E vamos virar a mesa e construir uma sociedade justa, solidária, sustentável, que caiba a todos e todas. Porque eu estou pequenininho, deputadas Leninha e André de Jesus, eu quero aqui, em nome da Comissão Pastoral da Terra, e também, trabalhando junto com o Conselho Ingenitista Missionário e com o Centro de Documentação Helói Ferreira, o CEDEFS, fazer três reivindicações aqui para que sejam aprovados mais três requerimentos, além dos mencionados na parte da manhã. Porque, como falado aqui, a questão principal é o território. Retomar os territórios, resistir nos territórios e administrar bem os territórios. Diante disso, solicito que a Comissão dos Direitos Humanos e também a Frente Parlamentar de Defesa Indígena no Estado de Minas Gerais aprove o requerimento exigindo da FUCAM e do Governo de Minas o repasse de, pelo menos, uma das três fazendas da FUCAM que está lá, sendo retomada pelo querido povo Camacã, Graíra e Esmeralda. Tem três fazendas abandonadas lá. Então, o justo e necessário é que a FUCAM e o Governo de Minas repassem pelo menos uma das fazendas para que a aldeia Camacã-Graíra possa viver em paz. Segundo requerimento, é na linha do que o cacique Adenilson falou aqui, que também vocês da Comissão exijam do Governo de Minas o repasse de apenas 30 hectares de terra ocupados pelo povo indígena queriri lá no sul de Minas, em Caldas, né? 16 famílias vivendo lá em paz em harmonia com o meio ambiente. Sendo que, ao lado, na mesma gleba que era de 60 hectares, brancos, há mais de 20 anos ocuparam lá as terras do governo e o governo tranquilo. Agora, quando os indígenas ocuparam, entraram com reintegração de posse. Terceiro requerimento, deputadas Leninha e Andréia, Andréia de Jesus. Quero, aqui, junto com a CPT, o CIMI e o CEDEF, reivindicar de vocês também, exigir dos prefeitos de Pompel, de Martinho Campos e do Governo de Minas que retirem os processos judiciais que esses três, essas duas prefeituras, Pompel, Martinho Campos e o Governo de Minas, entraram contra a demarcação do território indígena do povo Caxixó, que, segundo a FUNAI, os laudos antropológicos, têm direito a mais de 5 mil hectares de terra e estão lá confinados, exprimidos em apenas 18 hectares. São injustiças que clamam aos céus. E assinar embaixo de todos os outros requerimentos colocados aqui. Vida longa e lutar sempre, até depois que a gente conquistar as vitórias. Um abraço. Obrigada. de todo mundo da Comissão Pastoral da Terra. Um abraço. Obrigada, Alfredo e Wander. Nós registramos os três requerimentos. Como não tem coro ainda nessa audiência, para a gente aprovar, como a gente fez pela manhã, tinha coro, e nós aprovamos os requerimentos apresentados. Os requerimentos foram registrados, e se não tiver coro, na próxima reunião ordinária, que é sempre nas quartas-feiras, às 15h30, nós levaremos os requerimentos apresentados para ser aprovados na Comissão de Direitos Humanos. Agora vamos voltar para a fase da audiência da tarde, que era para discutir política pública do governo do Estado para os povos indígenas. Nós já compusemos a mesa, e os demais convidados não chegaram, nós vamos iniciar. Então, nós temos nove convidados e convidadas aqui na mesa. A gente sabe que o tempo é curto, é muito ruim também falar. Assim como vocês, eu creio que os convidados aqui também ficam com muita pressão para falar no pouco tempo que tem, às vezes, as coisas que eles gostariam de falar. Mas a gente vai pedir objetividade, e nós vamos também nos comportar como a gente fez com os debatedores. Nós vamos usar um papel para falar que o tempo está terminando. Está certo? E nós vamos começar, a gente não fez aqui um acordo de que é a ordem das falas, mas a gente preferiu que o povo indígena falasse primeiro, e que o governo escutasse e depois o governo se posicionasse. Pode ser assim? Porque, dessa forma, a gente quer que o governo escute, que o governo responda, que o governo se posicione. E, por isso, a gente põe primeiro o povo indígena, depois a gente está colocando a Procuradoria da República, a Defensoria, a Pública Federal também para falar, e depois os representantes do governo. A gente vai passar, então, para o Alexandre Patachó, que é da Apoime, e a gente também vai marcar aqui o tempo. Está certo? Gostaria de cumprimentar a mesa em nome da Leninha e da Andréia. Cumprimentar todos os parentes, caciques aqui presentes, lideranças natas, das comunidades, de todos os povos. Bom, agradecer também essa audiência pública, que é de uma grande importância para nós povos indígenas de Minas Gerais e do movimento do Brasil. Queria falar um pouco em relação ao momento turbulento que estamos passando em uma das políticas públicas, que é relativa à saúde, saúde indígena. Saúde indígena, a gente entende que é de responsabilidade dos três poderes, responsabilidade do governo federal, do estadual e dos municípios. E a gente tem passado por muita dificuldade em ter acesso de qualidade a esse serviço, que a saúde para o indígena, ela perpassa por várias questões. A questão do território é saúde para o indígena. O índio ter a terra é saúde para o indígena. A questão da religião, a questão das águas, dos rios, das matas, tudo isso é saúde para o nosso povo. e a gente está vendo esse, vamos dizer assim, esse desastre que os governos hoje estão fazendo com o nosso povo. Então, há uma proposta de municipalizar a saúde, estadualizar a saúde, ou se extinguir a CESAI e criar um departamento. Nós não queremos isso, nós não aceitamos isso e nós vamos lutar em defesa disso. A CESAI foi uma conquista dos povos indígenas do Brasil. A CESAI, para ela ser criada, ela foi discutida nas bases, ela foi discutida com as lideranças. Então, houve uma luta histórica. e o senhor ministro quer desconsiderar toda essa conjuntura, essa luta histórica e municipalizar parte da saúde indígena e ainda dividir o movimento indígena no Brasil. E nós, lideranças indígenas, nós, povos indígenas, não aceitamos isso, repudiamos essa atitude e vamos lutar contra a não municipalização da saúde indígena, custe o que custar. Acho que há pouco tempo tivemos um manifesto para o Brasil inteiro, aqui em Minas Gerais, específico, onde colocamos vidas, o ministro colocou vidas de comunidades inteiras em risco, em manifestos, tentativa de homicídios em manifestos, tudo isso passamos em defesa da saúde indígena, estamos dispostos a continuar lutando. Nós tínhamos no Estado também uma coordenação de saúde indígena. essa coordenação de saúde indígena, nós queremos brigar e lutar para que ela permaneça, essa coordenação de saúde indígena dentro do Estado. Essa coordenação de saúde indígena é o elo que tem das comunidades indígenas de diálogo com o Estado. Porque o conceito de saúde indígena para o índio é diferente do não índio, que às vezes o Estado coloca vocês vão ser atendidos dentro da atenção primária e a atenção primária tem essa e essas diretrizes. As diretrizes de saúde indígena para o índio é diferente. O que é saúde indígena para o nosso povo indígena é um conceito diferente, cada povo com a sua especificidade. Eu acho que isso tem que ser respeitado. Nós tínhamos resoluções de incentivo que iam para os municípios para o município fortalecer a atenção primária que é dada pela CESAI lá, o subsistema. Há algum tempo os municípios não vêm recebendo esses recursos e não temos onde procurar o que está acontecendo, como que vai ser, como que vai ser discutido essas resoluções. Nós também, povos indígenas de Minas Gerais, queremos um diálogo, mais estreito em relação a isso. Nós queremos ser ouvido pelo atual governo. Nós precisamos ser ouvido. Nós precisamos, cada liderança, cada povo tem que ser ouvido e colocar o que é saúde indígena, o que o povo deseja. Então, perpassa. Saúde mental. Hoje nós temos um índice de suicídio dentro das comunidades terrível. Terrível. Qual a política que está sendo adotada para combater isso? ou se está sendo adotada alguma política? Foi discutido com os povos indígenas? Como que está sendo isso? Então, eu acho que as lideranças vão fazer as intervenções, colocar, e eu acho que a gente, o que a gente pede mesmo é esse estreitamento de diálogo. O que nós estamos pedindo é diálogo e respeito com o atual governo. Nós queremos uma resposta, porque são vidas que estão lá nas bases, são vidas que estão em risco, que estão deixando de ser atendidas. Então, eu encerro a minha fala aqui, deixando para os representantes aqui da saúde, e que a gente quer, queremos um retorno em relação a essas resoluções, queremos um diálogo estreitado, e queremos a afirmação também que nós vamos ter uma coordenação lá. Que nós temos a quem conversar lá, a quem levar as nossas dificuldades, as nossas demandas. Então, eu encerro a minha fala por aqui, e muito obrigado a todos. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Célia Chacriabá, que é doutoranda, também grande lutadora dos povos indígenas, não só no estado de Minas Gerais, como diz o doutor Edmundo, mas pelo Brasil, afora e fora do Brasil também. Não é, Célia? Boa tarde a todas e todos. com muita alegria cumprimentar em nome das mulheres Leninha, Andréa de Jesus, cumprimentar também as mulheres indígenas, não é, Sueli Machacali? Dona Alissa, Dona Cijanete, as mulheres Chacriabá, que vem massa aí. Cadê as mulheres? É muito importante esse momento de unificação de luta, o lançamento da frente, e é muito importante também pensar como esses corpos também se unem aqui nesse momento. Então, tem também professora de universidade, tem os nossos primeiros estudantes indígenas que formou em odontologia, que está fazendo medicina, então é muito importante pensar essa unificação de luta. A primeira questão, quando a gente pensa nesse lançamento da frente parlamentar em defesa dos direitos dos povos indígenas, quilombola e povos, comunidades tradicionais, quando nós discutimos a frente aqui, Alexandre, Leninha, André de Jesus, as demais companheiras, Janaína, que é pela rede, junto com Ana Paula e Clara, Rafael também, nós falávamos assim, ô gente, vamos criar a frente parlamentar em defesa dos direitos dos povos indígenas, mas a gente sabe que o inimigo é o mesmo, quilombola também, mas a gente sabe que também é o mesmo de povos e comunidades tradicionais. Então, se a gente sabe que o inimigo é o mesmo, então a gente precisa estar unificado junto, porque quando as pessoas perguntam se a luta dos povos indígenas de Minas Gerais e do Sudeste é de verdade, nós respondemos que nossas lideranças derramaram sangue na luta territorial, não foi de mentira, Rosalino morreu, não foi de mentira, Galdino foi morto na Praça de Brasília, não foi de mentira, os sprays de pimenta, as balas de borracha que nós levamos no movimento, não é Paulo Tuminequim, não é de mentira. se toda a nossa luta não é de mentira, a nossa resistência e nossos corpos são de verdade. Então, pensar o Brasil sem pensar essa diversidade de cor, sem pensar que o Brasil é verde, mas o Brasil não é só verde e amarelo, não, o Brasil é vermelho, porque tem sangue indígena, foram lavados os territórios brasileiros com sangue indígena também. E as pessoas se assustam, as pessoas se assustam quando a gente fala que nós estamos vivendo em tempo de genocídio leslado. Por que a primeira munição do governo federal no dia 1º de janeiro foi para nós, povos indígenas? Todo mundo se pergunta por que foi para nós, povos indígenas, se nós não chegamos a 1% da população brasileira. Foi para nós, povos indígenas, porque a guerra do século XXI é o território. Foi para nós, povos indígenas, porque se a sociedade brasileira não se avançar e pensar que a luta dos povos indígenas é uma luta de todo mundo, a primeira munição foi para nós, povos indígenas. Mas depois vai ser para quilombola, vai ser para povos de comunidades tradicionais, vai ser para LGBT, vai ser para toda a minoria e para toda a diversidade. Então nós precisamos pensar essa unificação de luta que não é para amanhã, é urgente. E a população ainda se assusta e fala, gente, mas onde é que você está vendo esse genocídio, gente? É muito perigoso. Genocídio significa a matança de um povo. E as pessoas têm perguntado para nós, ô gente, vocês não têm medo de morrer, não? Vocês lideranças estão muito indo para Brasília, vocês estão muito na rede social. E eu tenho respondido. E quem é que diz que nós não estamos morrendo quando a cada vez o nosso direito é retirado, é amputado, é arrancado? Quem diz que nós não estamos morrendo, a cada vez que transfere as demarcações dos territórios indígenas para a mão da bancada ruralista? E quem diz que nós não morremos quando promete a municipalização da saúde indígena? Quem diz que nós já estamos morrendo duas vezes, porque a cada vez que retira o nosso direito territorial, o direito das políticas diferenciadas, da educação e da saúde, nos mata coletivamente. e eu tenho dito que negar o território para nós, povos indígenas, é o principal argumento, porque depois que nega o território, vai negar a nossa identidade. E se, assim como o Domingo Cacique disse, que a caneta é a arma do século XXI, a nossa identidade também é. E é por isso que a primeira munição é para nós, povos indígenas, porque nós somos povos originários. E aí as pessoas, seu Valdemar, que é uma liderança do Xacriabá, falou bem assim, e se o branco bem soubesse, bem saberia. Eram nós, povos indígenas, que tínhamos que demarcar a terra para não indígenas. Não eles que chegaram por último ter que demarcar a terra para nós. E não antes, na última sessão aqui dos direitos humanos, o deputado do calibre 17, do PSL, disse assim, mas por que que esses povos indígenas são tão contra o capitalismo? Eu falei, a pergunta tinha que ser ao contrário. Por que que o capitalismo é tão contra nós, povos indígenas? Porque a sociedade precisa repensar. Nós, povos indígenas, povos comunitários tradicionais, quilombola, o dia que nós não tivermos o território, vai ser todo mundo sem o céu, porque não vai existir semente, não vai existir comida o dia que matar todos os povos indígenas. Não pode existir educação, saúde de qualidade se matar exatamente a nossa diferença. O que seria de nós hoje se chegasse a população Crenac, Pataxó, aqui nesse espaço na Assembleia Legislativa, mas falasse, eu sou Itamar, mas eu deixei de ser Crenac. Eu sou Pataxó, mas cadê a minha essência? Por isso que tenta nos matar coletivamente para tentar negar a nossa identidade. E aí, às vezes, as pessoas tentam dizer que o nosso ensino é fraco, Chiquinho. As escolas do lado de cá falam assim, ué, mas nós preparamos muito bem e melhor um estudante para entrar na universidade. por que você não ensina lá a raiz quadrada dessa forma que nós ensinamos do lado de cá? E aí tenta desqualificar o nosso ensino. E aí eu falei para os meninos, agora vocês têm que devolver a pergunta. Quando perguntar se nós aprendemos esse tipo de raiz quadrada, pergunto também nos institutos federais se vocês aprendem sobre o direito indígena, se vocês aprendem língua Pataxó, Machacali e língua Quém. Se eles dizerem que não, então sua escola também é fraca. porque as pessoas se assustam com fake news que está rondando principalmente a campanha de 2018, mas ninguém se assusta de pensar que o primeiro fake news da história que continua sendo reproduzido pela educação é dizer que quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral. Ninguém se assusta em dizer pelo fake news da história que a ditadura foi em 64. Foi em 64 bem na verdade, mas foi principalmente em 1500. então nós precisamos subverter essa história. E já para finalizar, as pessoas têm pensado que o nosso espaço na universidade é o lugar de privilégio, mas não. É o lugar de recuperar uma dívida histórica. O nosso corpo indígena e negro na universidade é uma dívida histórica. Enquanto a população, o lugar de poder, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados não compreender que a dívida histórica com nós povos indígenas é maior do que a dívida externa, não vai conseguir pagar essa dívida com nós povos indígenas, porque não mata apenas nosso jeito de pensar, como diz o povo indígena Krenak, mata principalmente a nossa própria existência, porque quando a gente encontra uma pessoa daqui a fora, o que vai perguntar é se nós somos indígenas de verdade. Então, primeiro, que nós, para a população, somos dados como inexistentes. E aí dizer que a arma do século XXI e o século XXI é de muitas outras coisas, mas o século XXI é principalmente das lutas dos movimentos sociais, a luta de nós povos indígenas e a luta de nós mulheres. Porque é nós mulheres também, a nossa juventude que tem um principal compromisso também de estar juntos em frente com as nossas lideranças. E aí, para pensar essa luta do século XXI, principalmente com a nossa juventude, as pessoas têm nos perguntado também se a gente nos sente amedrontado com a flexibilização do armamento, principalmente no campo. Porque a cada vez que o Estado brasileiro autoriza matar as nossas lideranças indígenas, autoriza também matar o nosso útero da terra, que é onde dá toda a sustentação da vida. Para finalizar mesmo, as pessoas perguntam por que vocês são tão apegados com o território? o que o território significa para nós, povos indígenas? Não dá para responder em uma curta resposta, mas o território indígena é todo o conjunto do pertencimento daquilo que nos pertence. Estado brasileiro não vai ser nem uma PL, assim como diz nosso parente Dourado Tapeba, não vai ser nem uma emenda constitucional que vai barrar a nossa luta. E nós precisamos dizer a frente parlamentar indígena quilombola e povos comunidades tradicionais que nós vamos avançar e que nós estamos preparados. E nós não acabamos a nossa esperança, porque pior do que desacreditar dentro de um projeto político é perder o encantamento da vida. E perder o encantamento da vida é como perder a nossa identidade, é como perder a sustentação do nosso modo de ser. E para finalizar, gostaria de dizer que nós precisamos estar unificados nessa luta, precisamos deixar nossas diferenças de lado, porque nós precisamos ser, de ser mente, ser semente e não deixar ser somente. E dizer, parem de nos matar coletivamente. Valeu, Célia. Obrigada. Nós vamos ouvir o Francisco, que é o secretário municipal de educação lá do município de São João das Missões. Boa tarde para todos, parentes, cumprimento os componentes da mesa, dizer dessa importante audiência, que desde pela manhã, quando ouvimos as lideranças, ouvimos nossos parlamentares no lançamento da frente, e escutamos e aprendemos falas muito ricas e muito fortes, principalmente, para esse momento de enfrentamento, de desmonte das políticas públicas, de desmonte dos nossos direitos, mas vivemos nessa manhã e nessa tarde também a grande resistência da luta dos nossos povos, mostrando que jamais fugiremos da luta e que jamais deixamos de resistir. Então, agradecer à deputada Leninha, em nome dela, agradecer todos os outros deputados, a André, por essa coragem do lançamento da frente, tenhamos certeza que ela vai ser de fundamental importância para poder unificarmos as nossas forças, unificarmos a nossa luta para podermos enfrentar esse desgoverno que nós temos hoje. E foi muito dito pela manhã, pelas lideranças, de vários temas importantes, entre eles, muito deles na questão principalmente do território, mas também se focou na saúde, na educação, nas políticas públicas, e para mim não poder ficar e deixar aqui também o meu recado mais direto, eu vou puxar um pouco mais para o lado da educação, que é uma situação que a gente está vivenciando e que estamos com muito problema, com muita dificuldade, principalmente para o início do nosso ano letivo. as escolas indígenas até hoje ainda não conseguiu se encaminhar, formalizar as nossas aulas, iniciar o nosso calendário letivo da maneira correta. Desde janeiro, a gente já vem tentando fazer reuniões na secretaria, fazer um diálogo com o setor de educação, porque como houve mudança do governo, houve mudanças também nas políticas públicas, principalmente da educação. E nós até hoje estamos desacertados nessa questão da educação, as aulas se iniciaram, mas ainda é com a coragem, é com a luta, porque também de ir ao direito do aluno, que não pode ficar esperando o Estado se acertar para que ele possa ter o direito de ir para a escola. É com muita coragem e com muita luta que os professores estão lá, até sem contrato, trabalhando, mas demonstrando para a população, demonstrando para os pais, que não é somente por causa de um salário que o professor indígena está na sala de aula, não, é por amor e por poder também fazer com que esses alunos não percam o direito de estar na escola, o direito de estar estudando. E queria trazer aqui que no dia 18 nós tivemos uma reunião com a secretária de Estado de Educação, com a presença de lideranças, de caciques, de diretores de escolas e de lideranças, a qual o Iara está presente aqui, participou também como diretora das temáticas e que naquele momento nós saímos dali com muito entusiasmo e com muita alegria, Iara, porque ouvimos da secretária pela primeira vez naquele encontro muita disponibilidade e muito compromisso e no sentido de responder e de resolver as questões da educação indígena a fim que se pudesse dar início ao calendário letivo. Mas para a nossa tristeza, na outra semana tudo foi por água abaixo. a gente não conseguiu fazer os encaminhamentos perante a superintendência de ensino e depois quando os contratos eram lançados voltavam talvez da superintendência mas começou a voltar também da secretaria e não foi isso que foi garantido para nós naquele momento da reunião. Então acho que a gente precisa se acertar também e quando se tiver presente caciques e liderança que aquele compromisso também seja garantido e seja respeitado porque ali tinha lideranças, tinha caciques e saiu com alegria para levar para o seu povo também um retorno que a secretária nos deu. Então queria pedir aqui que pudesse nos garantir o direito de retornar a nossas aulas mas com direito também como foi dito pela manhã que a educação seja de qualidade mas de qualidade para melhor porque nós vivenciamos aos 21 anos de educação indígena implantada em Minas Gerais de quando implementou em 96, 97 avanços significativos na política da educação indígena e agora nesse momento que a gente pensa que vai dar um passo a mais está querendo nos passar rasteira tirando todas as conquistas que nós tivemos. Uma das conquistas maiores que nós tivemos foi quando a gente implementou a educação em Minas Gerais e dentro dela depois tivemos a autonomia de gerir também as nossas escolas. Nós hoje somos gestores das escolas indígenas uma vez que as escolas indígenas eram tomadas de professores não índios que trabalhavam nas nossas escolas e a gente com a implantação da educação indígena voltamos para as escolas assumimos as escolas e assumimos a gestão também das escolas. Só que hoje nós vivemos uma situação difícil com essa autonomia sendo tirada da gente. Então assim nós a escola indígena é uma educação que precisa estar fortalecida respeitando os princípios da especificidade do nosso povo de cada povo respeitando o que o mais velho tem ali na comunidade para poder participar de uma reunião para participar da sala de aula respeitar também a questão do professor de cultura que é um ancião que é um sabedor da nossa história que vai para a sala de aula ajudar os nossos professores regentes isso hoje nós estamos perdendo quero que os nossos professores de cultura assumam também a sala de aula que ele fica sozinho numa sala de aula sem a presença do regente de turma mas nossos professores eles não tem o dom da escrita para poder dar conta de preencher um diário e ser responsável por uma turma mas eles tem o dom e a sabedoria que é do conhecimento tradicional que nenhuma escrita vai ensinar a eles e precisa ser respeitado essa conquista que nós conseguimos que o professor tem que estar lá com a sua sabedoria ele não é obrigado a estar lá responsável diretamente por uma sala de aula escrevendo preenchendo o diário fazendo ficha de aluno e fazendo tudo isso então isso é uma questão que nós estamos com dificuldade na secretaria de aprovar essas vagas em relação ao nosso professor de cultura e isso foi há muito tempo ao longo dos anos debatido na secretaria de educação até que a gente conseguiu conquistar isso infelizmente estamos vendo isso hoje sendo descartado então queria pedir aqui uma atenção em relação às escolas indígenas a questão da educação indígena que a gente pudesse escutar de perto verificar de perto visita as comunidades conversa com as lideranças porque precisa saber também o estado agora tem área tem mais pessoas lá na coordenação que tem o conhecimento mas infelizmente até uma coordenação que a gente tinha lá dentro hoje foi tirada então é mais fácil quando tem alguém de lá para dialogar com conhecimento porque ele vivencia vivencia na base vivencia a escuta de cada povo e ele sabe escutar diferente do que quem não é de quem não está lá então tem dificuldade demais essa ausência dessa coordenação dentro da secretaria de estado de educação que foi conquista nossa das lideranças de toda a população indígena para que a gente pudesse ter isso agora a gente achava que ia avançar além de uma coordenação de repente para uma para um outro uma secretaria ou um setor maior perdemos a coordenação que a gente tem e se a secretaria talvez não achou que era de tamanha importância essa coordenação para nós povos indígenas para nós escola indígena é tanto é que hoje está sentindo a dificuldade de diálogo não tem ninguém lá mas nós não estamos conseguindo nem dialogar com a secretaria isso é visível agora essa dificuldade que nós estamos tendo então queria pedir para que revessem essas situações dizer também que nós discutimos lá na reunião e que nós temos importante hoje no final do ano passado a aprovação da lei que cria a categoria escola indígena aprovada no final do governo passado que precisamos agora fazer a implementação em cima disso porque é uma luta antiga também da educação indígena e que essa categoria essa lei da categoria escola indígena vai nos permitir a gente poder direcionar pelo menos algumas coisas a mais para garantia da nossa escola indígena porque não tem jeito de todo o ano quando inicia o ano letivo nós ficamos numa demanda dessa querendo acertar quadro de funcionário precisa de uma vez por todas respeitar a educação indígena com direito constitucional para que cada ano letivo não seja um ano diferente que a gente fica sem saber que dia que as aulas vão iniciar esperando que o Estado possa garantir ou autorizar vagas para as escolas indígenas só na reserva indígena de Chacriabá nós chegamos a quase 4 mil alunos que tem dentro da nossa terra das nossas escolas e se você pega Minas Gerais inteiras são vários alunos das escolas indígenas também que estão vivenciando essa mesma situação mas queria já para encerrar e pedir o seguinte nós precisamos também de dar uma atenção e pedir ajuda também para poder olhar a questão dos nossos estudantes indígenas que estão nas universidades foi uma luta grande para conseguir o acesso desses alunos na licenciatura ainda com a CKD que foi extinta agora mas esses alunos hoje não estão tendo condições de ficar mais nas universidades porque acabou a permanência a bolsa permanente deles então assim é um desgoverno que está desmontando toda a conquista que a gente teve e que nós temos muitos alunos quando as universidades abrem as portas acaba-se o direito de poder permanecer então muito obrigado queria finalizar minhas falas agradecendo a todos e pedir atenção especial nesse sentido da educação indígena do nosso povo de Minas Gerais obrigada Chiquinho antes de passar para o próximo convidado a gente tem recebido hoje o deputado Cristiano Silveira já nos mandou o recado que vai fortalecer a frente outros deputados da casa também então a frente começa com quatro mas a gente já tem manifestação de interesse de outros deputados isso é um bom sinal de que atividades como que está acontecendo aqui hoje possa acontecer mais vezes aqui na casa para a gente não só lutar por política pública monitorar cobrar e fazer o controle social que é importante que a gente faça eu gostaria de justificar eu preciso me retirar dessa audiência eu tenho uma outra atividade lá no norte de Minas a André que é a nossa co-presidente vai continuar presidindo a audiência nós já temos acordo de que os requerimentos que sairão deste momento serão remetidos na próxima reunião da comissão na próxima quarta-feira deixar o meu abraço muito especial aos povos não é dessa legislatura que a gente acompanha a luta dos povos há muitos anos há mais de 20 anos de forma muito especial o povo chacriabá Nicolau Domingos Hilário Chacriabá Juventude Chacriabá Agenor todos os caciques sabem do nosso compromisso com a luta do povo chacriabá dos povos e comunidades tradicionais o povo quilombola geraizeiro apanhadores sempre vivas as apanhadoras o povo vazanteiro enfim durante minha permanência na coordenação do CEA do Norte de Minas do Centro de Agricultura Alternativa nós pudemos construir muitas alianças com o Ministério Público a Defessoria e lá nós fizemos muita luta e continuamos fazendo e com vocês que a gente aprende então é um grande abraço um abraço muito especial e neste momento então eu passo a presidência desta audiência para a nossa co-presidente Andréa de Jesus um grande abraço a todos e todas e seguiremos juntos então antes de continuar aqui era importante saudar alguns representantes aqui presentes a CIMI a CEDEF servidores da CESAI e principalmente os quilombolas que estão aí também prestigiando esse momento aí de acolhimento das demandas indígenas nesse início de atividades da Frente Parlamentar saudar aqui a presença da deputada Ana Paula Ana Paula vai acompanhar a audiência conosco e Ana Paula também foi uma das idealizadoras da Frente então estamos juntos aí já há um tempo né Ana Paula vamos ouvir a Giselma Chucuru depois a gente abre para a deputada também fazer sua saudação boa tarde a todos né queria saudar a mesa os caciques as lideranças e falar um pouquinho né das conquistas porque a gente fala muito somente das derrotas mas nós também devemos colocar as conquistas né e para mim uma das conquistas do ano passado finalzinho fechadas as portas no apagar das luzes foi a nossa terra nosso território novo território Chucuru Cariri aqui em Minas Gerais né hoje sendo o segundo território com a aldeia do povo Chucuru Cariri e isso só aconteceu né pedindo grande força a grande Ederu as forças encantadas dos pés da mão de Deus né e também olhando o que está acontecendo aqui hoje nós já fizemos isso antes né unificamos unificamos para conquistar um bem maior nós Chucuru Cariri lá de Presidente Olegários nossa aldeia renasceu a Conan conquistamos a nossa terra eu falo que não foi sozinho não foi com a ajuda de deputado não foi com a ajuda do meu povo indígena mas foi com a ajuda de um povo que eu tenho muito orgulho de dizer os quilombolas sabe então por que que eu estou falando isso porque nós unificamos eles abriram a porta para nós e disseram assim vamos te ajudar para você conquistar um território e você também ajudar a nós conquistar o nosso Serra do Salitre é uma cidade conquistada por grandes mineradores a Vale está lá né então existe muitos problemas mas que acaba não sendo repassado os cigano eu falo isso porque a gente nós povos indígenas temos que parar e retroceder um tiquinho mas não na questão de maldade retroceder um pouquinho na questão dos nossos pensamentos dos nossos preconceitos porque nós falamos muito em discriminação mas também devemos parar e observar se nós também não somos os próprios discriminadores então essa frente parlamentar que está se abrindo hoje eu fico muito orgulhosa de estar acontecendo porque quando a gente une a gente fica mais forte independente das diferenças independente da raça da cor né do que cada um pensa do que cada um luta quando a gente precisa defender os direitos a gente tem que se unir o povo indígena eu falo isso é muito sofrido falar essa questão mas eu tenho que dar uma lição para todo mundo e até para mim porque eu tive que aprendê-la também nós se acomodamos né principalmente os jovens quando vi as suas lideranças saírem das comunidades para ir lutar passar muitas vezes fome nós ficamos em nossas aldeias e eu fui uma delas que muitas vezes nem me preocupei em saber o que estava acontecendo quando os caciques voltavam para as comunidades hoje estou num posto num título de cacique e eu vou falar para vocês que muitas vezes o pessoal fala assim que não é ser cacique mulher existe cacique mulher você vê que a discriminação é tão grande que eles acham que mulher não pode ser cacique então a gente sabe que no Brasil existe muitas mulheres guerreiras porque cacique para mim é um título é um título que é colocado pela sociedade mas que o cacique ele tem que vir de berço que nem se diz mas não é de berço porque é do hierarquia de pai para filho não é aquele que nasce e luta e defende seu povo para mim esses são todos os caciques independente de ser mulher de ser homem de ser jovem então quando eu falo isso eu chego cheguei na prefeitura em presidente Olegário com uma reunião com o prefeito no primeiro momento que chegamos lá ele estava esperando uma senhora de idade toda trajada de índio e eu fui principalmente normal de roupa e cheguei lá e disse eu sou a cacica da aldeia todo mundo se surpreendeu porque estava esperando o estereótipo e isso como professora que eu sou também eu defendo vamos acabar com o estereótipo vamos mostrar para a sociedade que nós somos indígenas independente de estar trajado com nossos vestes para a festa ou não ter o respeito de entrar onde quiser também se a gente assim desejar estar trajado isso é uma luta fui para a universidade muitas lideranças sofreram com medo de nós jovens se perder nesse mundaréu que é uma capital mas voltamos para a aldeia aqueles que sabem que tem no seu coração a luta voltou para a aldeia e está defendendo a sua educação e está defendendo a saúde está defendendo os postos que são colocados lá dentro sabendo que é um risco que estamos correndo de perder mas eu vou dizer a vocês todos parentes eu sumi muitos me perguntaram dizem é irmão você sumiu eu sumi porque eu estava lutando mas eu estava lutando sozinha porque meus parentes muitas vezes me viraram as costas para poder defender um interesse próprio então eu vou pedir vamos retroceder e vamos pensar nas nossas raízes porque finado cacique eu tenho que agradecer a ele porque para mim foi um pai que eu não tive José Sátiro do nascimento e as grandes lideranças que nos ensinaram muito porque eu não falo somente do meu cacique chucuru cariri mas eu falo de todas as lideranças que eu conheci que hoje fiquei sabendo que muitos se foram eu sumi mas eu retornei e eu estou de volta para lutar com os caciques com as lideranças com os jovens com todos aqueles que queiram lutar junto pelo mesmo direito pelo mesmo ideal sem colocar as questões pessoais à frente isso eu estou falando poderia não ser o momento mas eu acredito que como tem os políticos que nos defendem votamos neles vamos votar porque somos pessoas que temos nosso título de eleitor para votar mas nós temos que entender também se a gente não acordar nós vamos morrer porque nós mesmos vamos nos matar e infelizmente eu tenho que falar isso é um momento de tristeza e de desabafo mas fico feliz ao saber que a massa está aqui hoje aquele que está com território sem luta que está lá sem conquistar água energia que está com a área nem demarcada ainda está aqui defendendo o próprio defendendo a si mesmo mas defendendo uma causa maior que é a luta do povo indígena porque se a gente não colocar a nossa diferença e lutar junto nós não vamos chegar a lugar nenhum então o medo do nosso caciga antigo era esse da gente esquecer as nossas raízes então ele dizia nós não somos folhas nós não somos galhos nós somos raízes e eu falo nós somos raízes desse povo aqui que diz que é o povo brasileiro os escravos que nesse dia nós somos escravizados mas os negros quilombola também tiveram que pegar o bastão e ser escravizado para poder nós continuar lutando eu vi os índios do norte quando eles colocaram o encontro em Brasília com a sua língua garantida falando a sua língua e a gente olha que o sudeste principalmente o nordeste a maioria não fala a sua língua materna nós estamos numa luta buscando o que? a língua materna isso nos adoece então eu falo para vocês parentes estou em presidente o legário com a terra nova terra que pode ser dita indígena não está demarcada homologada porque homologação isso demora anos mas agora a terra é nossa está em nossa posse Chucuru Cariri 23 famílias 68 pessoas mas o governo de Minas não tem uma dívida com nós porque quando foi para nos colocar lá foi colocado na mesa de diálogo o João Pia e outros que eu nem conheço o João Pia mas estavam discutindo sobre o Chucuru Cariri que saíram de Caldas e fizeram uma promessa para nós vão para a terra entre as piores que nos ofereceram fiquem cá melhor nós ficamos vão para a terra porque nós vamos colocar lá 15 hectares 15 quilômetros de energia elétrica vamos colocar um bolsão para o cesta irrigação vamos colocar um poço artesiano e infelizmente não aconteceu então eu espero que os novos governantes os deputados que estão aí olhem para nós lá Chucuru Cariri então eu agradeço infelizmente hoje eu não tinha nada de bom para falar nessas questões eu estou fazendo um desabafo mas eu quero dizer a todos vocês parentes ciganos negros vamos ni força vamos ni força nessa frente parlamentar para que ela não seja só uma frente criada e não tenha força política é isso que eu tinha para falar e eu agradeço obrigada Giselma agora vamos ouvir vamos ouvir a educação Yara Félix Pires Viana superintendente da modalidade de temáticas especiais de ensino secretaria do estado da educação do boa tarde boa tarde a todas e todos em nome da secretária Júlia Santana secretária de estado de educação eu cumprimento a mesa e cumprimento Célia Chacriabá que foi minha companheira no serviço público durante bons anos cumprimento também Jusnei que aqui se faz presente que também foi meu colega no serviço público durante um tempo em nome deles em nome da mesa agradeço o convite cumprimento a todos os presentes estou acompanhando os trabalhos desde amanhã e já quero parabenizar essa casa em função da criação da frente parlamentar de extrema importância porque eu e Yara enquanto servidora pública há mais de 26 anos no estado participando e acompanhando diversas gestões nesse processo acompanhando os períodos de transição que se faz necessário de uma gestão para outra mas muito à frente do serviço público muito à frente do serviço das lutas para a comunidade quilombola para a comunidade indígena para a comunidade do campo o que a gente percebe é que de fato faltava faltava sim uma frente parlamentar que dissesse com a voz desse povo e não para este povo e ter as lideranças indígenas aqui me deixa muito feliz porque por mais que a gente tenha ainda muito que ajustar no cenário da educação pública na educação básica principalmente a gente sabe que muito se avançou muito se avançou principalmente na luta indígena se eu fizer um comparativo enquanto servidora pública da educação em relação às escolas quilombolas e escolas indígenas muito mais conseguimos caminhar nas escolas indígenas principalmente frente aos marcos legais pela constituição de legislações pela própria organização de cada etnia no nosso estado o mesmo precisa ser feito para as comunidades quilombolas para que a gente consiga atingir e alcançar o que já tem se alcançado nas escolas indígenas frente às demandas que a gente precisa ainda ajustar eu acho que uma delas a gente precisa responder e aí na verdade o Chiquinho que teve comigo conosco com a secretária há duas semanas atrás traz pautas importantes na fala dele mas eu acho que uma questão é importante a gente frisar as escolas indígenas estão presentes na verdade no nosso estado em nove regionais de ensino então eu estou falando na verdade de um quantitativo de 19 escolas sedes escolas indígenas dentro de território indígena e estou falando de 36 segundos endereços que é o que a gente chama de turmas anexas e aí a gente tem na verdade cinco escolas que são de sede de escolas não indígenas mas que todas funcionam em territórios indígenas então esse total compreende cerca de 60 unidades escolares 60 unidades escolares estaduais de ensino sob a responsabilidade do estado atendendo aí a todas as etapas de ensino educação infantil ensino fundamental 1 e 2 ensino médio então eu estou falando de um montante de estudantes hoje da rede de 4.189 estudantes matriculados quando eu digo matriculados são estudantes que estão no nosso sistema no sistema mineiro da educação básica e eu estou frisando esses números porque esses números se revertem em recursos se revertem em designação de professores indígenas se revertem em realização de políticas públicas e eu já vou emendar minha fala dizendo da importância e aí enquanto servidora efetiva servidora de carreira e muito preocupada com as políticas públicas de estado e não com políticas públicas de governo e é desse lugar que eu estou falando eu quero dizer para vocês o seguinte quando eu digo de matrículas a necessidade que foi uma das dos nossos pedidos na reunião com as lideranças e com o próprio Chiquinho que aqui estava de que todas as nossas turmas de que todos os nossos estudantes fossem de fato categorizados no sistema fossem lançados no sistema porque é com base no sistema no sistema mineiro da educação básica é que se faz a política pública é que o recurso na verdade chega para cada um dos estudantes indígenas do nosso estado sem o lançamento desses dados no sistema é impossível abrir qualquer frente de diálogo e de negociação porque na verdade eu não vou ter os números que chancelem a necessidade da política pública depois dessa nossa reunião muito caminhamos eu hoje estou aqui feliz inclusive com a notícia que recebi agora há pouco porque 98,9% dos nossos estudantes indígenas já estão matriculados e enturmados o que ainda precisa ser feito em cerca de 5% dessas escolas é uma organização específica de cada escola vocês vão concordar comigo que foi necessário a gente pensar numa matriz curricular diferente para cada etnia era impossível organizar um quadro uma grade curricular que correspondesse a toda população indígena do estado então desde o ano passado que a gente vem desenhando essas matrizes curriculares específicas para cada etnia para dar conta de atender as especificidades e é nessas 5% de escolas que a gente ainda encontra uma questão que o Chiquinho traz para a gente que é com relação ao professor de cultura Chiquinho eu quero te responder que a gente não tem não existe uma orientação de negação para a contratação desse professor essa contratação ela está autorizada o que precisamos na verdade a fazer é justificar essa contratação essa designação no sistema feita essa justificativa que é feita inclusive com a ajuda do inspetor escolar está-se resolvido a questão dos 5% de atendimento dessas escolas principalmente lá no Chacriabás um outro ponto que eu queria colocar que ele traz e que é de extrema importância e eu concordo com ele que é a representatividade no poder público de liderança indígena o tempo que convivemos com Sérgio Chacriabá e com o próprio Jusnei foi de extrema aprendizado para nós técnicos do serviço público e muito colaborou sim para que políticas públicas chegassem mais rápido até as lideranças estaduais frente a isso a solicitação que temos é da constituição da comissão estadual de educação das escolas indígenas esta comissão foi instituída em 2017 e ela perdeu a sua validade mas após essa reunião com a secretária Júlia Santana já aprovamos essa comissão e o que precisamos agora é o segundo passo que é a indicação de vocês para constituir os representantes dessa comissão estadual então o nosso próximo passo é agendar uma reunião com vocês para que essa comissão tenha aí os seus membros e para que seus membros tomem as suas devidas posses um outro ponto importante colocado também pelo Chiquinho é com relação a gestão indígena aquela resolução que construímos juntos e eu estava junto com vocês na época que na verdade assim controla ou na verdade determina de que a gestão indígena também deve ser feita e escolhida pela comunidade indígena é uma resolução que tinha data para acabar mas é uma resolução que permanece nessa gestão nesse sentido eu que eu quero deixar aqui para vocês com muita tranquilidade é dizer que todas as políticas públicas pensadas juntas com vocês durante todos esses anos que tive à frente da superintendência de modalidades temáticas elas permanecem o diálogo está aberto e não tem retrocesso nesse sentido pelo menos enquanto estiver à frente dessa pasta e em comum acordo com a secretária de Estado de Educação que se mostrou plenamente tranquila para fazer essa conversa com todos vocês é dizer que todas essas políticas vão permanecer tanto a eleição de diretores das escolas indígenas quanto o processo de contratação dos professores da designação e eu quero só frisar mais uma coisa para a gente para mim enquanto técnica principalmente se faz se faz necessário esse diálogo das lideranças indígenas dos diretores indígenas com as SREs que são as regionais as superintendências de ensino esse fluxo de trabalho ele precisa ser feito até para que a demanda real da comunidade chegue até os nossos gabinetes sem essa realidade das informações é impossível fazer qualquer ajuste necessário no campo das etnias eu quero aqui me colocar à disposição a secretária de Estado também está à disposição para fazer outras interlocuções com vocês em debates como esses nos faremos presentes sim e faremos outros debates porque a gente ainda tem muito o que conversar sobre as práticas pedagógicas realizadas nas escolas indígenas do Estado que é algo que a gente precisa ainda aprimorar nas nossas matrizes curriculares ah só mais um detalhe com relação aos jogos indígenas recebemos uma visita na semana passada mas foi a chefe de gabinete que recebeu vocês eu quero dizer que a gente precisa articular uma reunião para acertar os detalhes as datas e os valores de repassos para que a gente inclusive renove o convênio que já foi vencido não é isso? a gente precisa na verdade promover as assinaturas do novo convênio ou seja todas as frentes necessárias para a continuidade dos trabalhos nas escolas indígenas vão seguir e qualquer ajuste ou outro necessário que se faça tem eu enquanto interlocutora direta com vocês as regionais de ensino a Carla a Patrícia e tão logo e é uma ansiedade que eu tenho também que vocês indiquem que a gente possa organizar a constituição da comissão estadual das escolas indígenas é isso obrigada 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 Iara Iara trazendo informações sobre a saúde desculpa da educação agora vamos ouvir a saúde mas antes vou abrir aqui para as considerações da deputada Ana Paula pode? então vamos seguir aqui agora vamos ouvir o estado falando em nome da saúde Marcílio Dias Magalhães subsecretário de políticas de ações de saúde da secretaria do estado de saúde Minas Gerais boa tarde a todos em nome do nosso secretário doutor Carlos Eduardo eu venho cumprimentar todos vocês e cumprimento a mesa no nome da doutora deputada Andréa de Jesus prazer e dizer que eu sou servidor do estado já há uns 32 anos e sempre atuei nessa área como técnico de assistência em saúde e já vivenciei outros momentos da história da saúde inclusive da saúde indígena no estado já passei por já fiz até algumas visitas em alguns municípios que dispõe de população indígena e tive a oportunidade de me aproximar um pouco da realidade de vocês embora eu acho que eu apenas imagino qual é a realidade porque só vivendo nas condições vivendo na comunidade é que você vai descobrir na verdade qual qual é a realidade que vocês vivenciam no dia a dia mas os problemas chegam pra secretaria de estado e também chega a secretaria de estado da saúde e eu acho que é o e tem que chegar mesmo e é o espaço do estado que a gente tem pra poder estar fazendo a discussão das políticas de saúde também da população indígena só pra poder fazer um comentário a respeito de algumas falas que me antecederam existe uma legislação federal que estabelece que o custeio e a definição de um subsistema de saúde indígena que é de que é de coordenação e de direção do ministério da saúde e portanto é uma lei federal e que define que as políticas e o financiamento de saúde é do governo federal o que não impede os estados e municípios a participar de forma suplementar ou complementar nessas políticas de saúde que são necessárias e que a população e os governos entendam como necessário bom eu nos últimos quatro anos eu não participei do governo de estado fiquei mais no nível técnico mesmo e agora retornei e aí tenho a oportunidade de novo vivenciar esse tipo de discussão com vocês vi que teve alguns avanços nesses últimos quatro anos foi constituído no estado uma através de resolução uma política estadual de população indígena de atenção à saúde indígena e isso foi acho que parece que em 2017 ou 2018 2017 e de lá para cá eu vi que teve algumas conquistas que foram inclusive conquistas de vocês porque a partir dessa política ficou constituído porque no sistema de saúde as decisões mais importantes das políticas as definições de custeio as definições de estratégia todas essas discussões passam por um colegiado que é formado pelo secretário do estado e com os secretários municipais de saúde dos 853 municípios todos os secretários municipais é óbvio que não participam ativamente mas tem as suas representações e tem uma rotina muito rígida é uma reunião que acontece todo mês e antecede essa reunião vários colegiados vários grupos de discussões que vão definindo e estabelecendo as diretrizes e o que tem que ser feito ou o que tem que ser alterado nas políticas de saúde do estado e uma das conquistas que eu acho que o estado teve junto com os municípios foi criar um grupo condutor de atenção à saúde da população indígena e esse grupo ele desenvolveu alguns trabalhos e conquistou algumas resoluções de estado que inclusive permitam o custeio principalmente das ações de média e alta complexidade que é aquela atenção em saúde mais no nível hospitalar isso para mim é uma grande conquista do grupo porque é um grupo que conseguiu discutir avançar e aprovar essa resolução aprovada e pactuada com todos os gestores municipais de saúde o grupo tem a participação dos secretários municipais dos 17 municípios que tem população indígena eu acho que esse grupo é uma grande conquista e acho que a gente precisa e o governo tem que fortalecer esse grupo e fazer com que as discussões aconteçam e que as resoluções e as deliberações aconteçam com o apoio do estado e eu acho que é uma grande conquista que a gente teve e acho que a gente vai conseguir avançar muito a expectativa nossa é que agora no início do segundo semestre esse grupo seja retomado e continue as discussões em prol das políticas de saúde dos municípios e da população indígena recentemente tivemos um surto de gripe na região de Machacalice foi uma oportunidade eu acho que a gente teve de identificar porque a gente acabou como a gente teve alguns problemas porque estava faltando médico acho que o médico que era do mais médico que acabou o programa acabou e teve aquelas mudanças que todo mundo sabe ficou sem o médico aí nós tivemos que deslocar inclusive foi no período de carnaval um período mais difícil da gente conseguir organizar mas a nossa subsecretaria de vigilância e saúde conseguiu deslocar dois profissionais médicos para lá para o território e conseguiu fazer uma atuação e o que e ela hoje esse evento de vocês aqui eu acho importante porque ele obriga a sociedade a pensar no de olhar por vocês de pensar junto com vocês de construir com vocês essa manifestação abre espaço para o estado olhar para vocês eu estou lá na secretaria todo dia recebendo demanda de presidente de hospital diretor de hospital querendo dinheiro para a saúde e nós sabemos que o dinheiro está escasso esse tipo de movimento que vocês estão fazendo e que a assembleia faz muito bem a cabra vir nesse espaço porque do contrário dificilmente eu estaria aqui discutindo com vocês as necessidades e as dificuldades de vocês em relação à saúde fico feliz apesar da coordenação ter sido ela existia uma coordenação e ela acabou acho que agora em 2018 a coordenadora saiu não conseguiram nomear e acabou que hoje essa coisa não está estabelecida parece que teve teve uma fusão com outras outras comunidades que também precisam de apoio e atenção como quilombolas LGBTs e outras comunidades e aí você tem hoje um grupo acho que é uma coordenação que compreende todas essas essas populações apesar disso eu acho que esse grupo condutor de política que é discutido no colegiado traz muito mais resultado do que isso isso que está acontecendo aqui hoje nos obrigou a ter um olhar diferenciado nós sabemos da especificidade e das dificuldades do atendimento e da atenção à saúde à população indígena o SUS é muito complexo ele tem muitos serviços de várias complexidades e ele tem muitos atores envolvidos discutindo a atenção à saúde da população como um todo por si só o SUS é muito complexo fazer política de saúde não é fácil e quando se trata de uma população vou terminar quando se trata de uma população de uma cultura em especial uma cultura que é diferente dos demais e que tem costumes e hábitos diferentes da maioria aí aumenta-se mais a complexidade mas eu acho que o que tem que se fazer em relação à saúde da população indígena é muito pouco é muito mais de organização de serviço organização de processo de trabalho de nós ter um olhar diferenciado principalmente do ponto de vista epidemiológico do ponto de vista assistencial para a gente entender melhor qual é o comportamento de que forma que as doenças de que forma que a gente pode promover a saúde da população indígena de como que isso lida dessa forma que a gente vai conseguir eu acho que a gente consegue fazer com muito pouco esforço a gente consegue fazer muita coisa para essa população esse surto de gripe que aconteceu na região lá de Pedrinha identificou para esses dois profissionais que foram até lá uma série de situações que precisam muita atuação eu estou com um relatório da equipe eu me coloco à disposição de vocês para estar discutindo com vocês que ações são essas que a gente pode fazer eu deixo o meu contato aqui com a mesa vocês pegam depois vou deixar com a deputada o contato além de eu estar aqui tem a Natália também que está aqui que é uma funcionária da coordenação tem a doutora Flávia que também está aí que é uma das médicas que participou lá da visita lá no carnaval da visita não né no trabalho lá no carnaval quando aconteceu o surto a gente se coloca completamente à disposição para estar conversando com vocês para ouvir vocês das necessidades de vocês e de reforçar a intenção do Estado de tentar melhorar o que for possível eu acho que sinceramente eu acho que é muito pouco o que a gente precisa fazer para poder melhorar muita coisa nas ações de saúde indígena eu acho que é mais boa vontade de organização de serviços ou até de organização de fluxo de atendimento de forma de acolher e de tratar a população indígena é muito mais nesse sentido eu acho que a gente consegue com muito pouco esforço fazer muita coisa por vocês e fico completamente à disposição de vocês para a gente escutar e conversar com vocês obrigada doutor Marcílio que bom que falta pouco então a gente sai daqui mais aliviado a secretaria de saúde falou que falta pouco então a gente acredita que é boa vontade então boa vontade o governo Zema tem então vai sair vamos ouvir a última pessoa do governo só entender aqui a nossa dinâmica a gente começou com os indígenas estamos terminando agora com o Estado e depois vamos ouvir o Judiciário vamos ouvir agora o Clever Alves Machado ele é coordenador da Igualdade Racial da Superintendência de Políticas Afirmativas boa tarde deputada Andréia em nome de quem eu cumprimento a mesa deputada Ângela a Célia a Célia a Célia a Célia Chacriabá a Giselma em quem eu cumprimento toda a mesa trago um cumprimento também da nossa secretária Elisabeth Juca que pediu que eu a representasse como meus colegas anteriores me disseram houve um grande avanço na questão do que diz a desrespeito a questão da legislação um dos grandes avanços que a gente tem notado Alexandre Patachó quando você diz do diálogo então nós temos um espaço dois espaços importantíssimos dentro da nossa secretaria de desenvolvimento social que é o conselho estadual de participação e integração o conselho estadual de promoção da igualdade racial bem como a comissão de povos e comunidades tradicionais onde vocês tem assento lá teve uma audiência pública alguns dias atrás onde a nossa secretária se comprometeu a realizar a primeira reunião dos povos e comunidades tradicionais e é importante a gente ampliar esses espaços de diálogo e uma das coisas também que acho que é importante que aconteceu hoje que é a criação da frente parlamentar onde 22 deputados 27 deputados assinaram acho isso positivo é claro que precisamos de sensibilizar mais deputados a vir medir esforços e ombriar com a gente nessa causa dia 23 e 24 nós vamos realizar a primeira reunião do ano da comissão de povos e comunidades tradicionais e conforme está previsto o decreto que institui a comissão nós estamos repassando transmitindo para a sociedade civil a presidência deputada a presidência dessa comissão uma vez que é importante empoderar e ouvir mais acho que a gente quando passa a presidência para a sociedade civil empodera mais a população indígena os quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais além disso nós vamos também redomar as reuniões plenárias do conselho de igualdade racial bem como criar uma normativa junto com as comunidades tradicionais dessa comissão uma normativa que venha orientar o estado a fazer a consulta prévia informada de forma honesta conforme está na portaria na convenção 169 da OIT então nós vamos apresentar futuramente junto a comissão de povos e comunidades tradicionais essa normativa para que possamos todos todas as secretarias cumprir com essa determinação de fazer a consulta prévia informada de forma que possa dialogar com quem de direito a respeito das políticas públicas que deverão ser criadas em conjunto através do diálogo Giselma quando você diz da questão do genocídio é muito importante a gente proteger as lideranças principalmente aquelas lideranças que estão na luta então a secretaria de desenvolvimento social através da subsecretaria de direitos humanos tem um programa de proteção então é importante que a gente mapeie essas lideranças que estão sendo ameaçadas inclusive de morte e inserir essas lideranças no programa de proteção a coordenação de igualdade racial já vai fazer juntamente com os povos indígenas e os povos quilombolas esse levantamento para a gente inserir essas lideranças no programa de proteção para além disso dentro da secretaria de desenvolvimento social nós temos a política de economia popular solidária e de geração de renda através da subsecretaria de trabalho e renda de trabalho e emprego então nós podemos estar levando também as demandas dos povos indígenas no sentido de trabalhar com a questão da economia popular solidária levar para eles os conhecimentos instrumentalizados com as informações como se organizarem e para conseguir garantir o desenvolvimento local através de geração de renda através do artesanato do trabalho que vem desenvolvendo na comunidade e que precisa de escoar essa produção então esse é um compromisso que a nossa secretária tem tomado à frente junto com a subsecretaria de trabalho e renda para que possa atender a demanda dos povos indígenas no que diz respeito a essa política de economia popular solidária geração de renda cooperativismo associativismo uma outra importante ação que a gente vai fazer junto aos municípios é incentivar a criar espaços tal qual a gente existe nos municípios conselhos municipais de educação de saúde educação saúde assistência social orientar os municípios no sentido de criar assentos para que esse diálogo possa ser ampliado junto às prefeituras para a realização para a fomentação de políticas públicas uma outra coisa que a gente pode também estar trabalhando junto com a população indígena e a câmara é exatamente agora que nós vamos até colocar como pauta na comissão de povos tradicionais a elaboração do plano pro anual porque se nós não tivermos recursos destinados previstos nas peças orçamentárias a saber plano pro anual lei de diretriz orçamentária lei do orçamento anual não existe o comprometimento no futuro de realização das políticas públicas uma outra coisa que a gente está puxando para dentro da nossa secretaria é a discussão com respeito à questão dos mais de 3.700 indígenas que não estão no território mas que vivem nas áreas urbanas principalmente aqui na nossa região metropolitana de Belo Horizonte a gente conversou com a dona Marina Alva que é uma liderança indígena que trabalha com a questão dos povos dos territórios que não estão nas aldeias não estão nos seus territórios mas estão aqui na em Belo Horizonte e que a gente precisa de atender eles são indígenas eles são cidadãos e precisam de ser atendidos na sua totalidade dos seus direitos então nós estamos trazendo essa discussão novamente dona Marina para dentro dessa para dentro da coordenação de igualdade racial eu queria agradecer e me coloco à disposição para que a gente possa estar ouvindo mais e estar levando as questões indígenas para dentro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social Obrigada Clever ouvimos agora o último do Estado vamos ouvir agora Sabrina Nunes Vieira ela é defensora pública federal da Defensoria Pública da União Boa tarde a todos agradeço o convite acho realmente que é muito importante a tarde de hoje porque de tudo que eu escutei aqui eu achei interessante a dinâmica que foi proposta pela mesa porque primeiro nós escutamos as lideranças indígenas e os problemas reais que vocês todos estão vivenciando aqui todos os dias e aí então nós passamos para a oitiva dos representantes do Estado e tem um descompasso aí porque está acontecendo alguma coisa tem algum problema aí no meio porque vem as lideranças indígenas e relatam aqui uma série de problemas tanto na saúde quanto na educação e por aí vai a lista é infinita e vem o Estado e coloca que estamos mais para a solução do que para problemas então tem algum descompasso aí a gente tem que resolver isso por meio de iniciativas como essa porque ou o Estado não está totalmente inteirado do que está acontecendo nas comunidades ou então não está sendo oportunizada a devida participação porque na realidade a gente tem que entender o seguinte a Constituição de 88 ela criou um paradigma novo para os povos para as comunidades indígenas saiu-se daquela ideia de aculturação de que as comunidades indígenas devem ser aculturadas para um respeito uma valorização as formas de auto-organização de produção de cultura de religião e isso tudo não pode ser simplesmente um ideal lá em cima não isso tem que se concretizar no momento da criação das políticas públicas porque se a comunidade indígena ela não participa ativamente no momento da criação da política pública essa política pública não vai atender a comunidade indígena e não vai atender por quê? exatamente por conta de todas essas peculiaridades que eu disse aqui são peculiaridades religiosas peculiaridade de organização peculiaridade de meios de produção peculiaridade de modos de vivência tudo isso tem que ser levado em consideração no momento da construção da política pública você ter uma política de educação estabelecida pelo MEC pronto imposta não é a medida adequada você ter uma política de saúde pronto fechada e imposta pelo governo do estado quando eu digo imposta é colocada sem discussão sem a participação efetiva não é adequado então quando eu digo aqui que a gente está precisando discutir é porque parece pelo que eu tive a oportunidade de conversar aqui com as lideranças nós tivemos no início desse ano um distanciamento de uma política de efetiva participação das comunidades indígenas que deveria ser ampliada então um distanciamento dessa realidade que deveria estar sendo cada vez mais concretizada de participação efetiva das lideranças indígenas nas políticas públicas e estamos tendo o que? uma tendência de colocar políticas prontas de colocar sejam elas políticas educacionais políticas de saúde seja lá como for políticas prontas e isso é o que a defensoria pública da união visa combater na realidade queremos auxiliar vocês a serem cada vez mais efetivos nesse processo de construção recentemente convidamos Célia Célia esteve na defensoria pública da união para poder participar conosco de iniciar uma tratativa para que possamos atuar aí na defesa dos direitos das comunidades indígenas e espero que as demais lideranças que estão aqui presentes possam me procurar aqui ao final ou repassar via Célia via Alexandre aqui que eu já peguei o contato os contatos porque nós precisamos realmente de rever essa política que está aí colocada a defensoria pública da união se dispõe a atuar nesse sentido estamos aqui e gostaria realmente de aproveitar a oportunidade para estabelecer esse contato com vocês e dizer que nós estamos aqui dispostos a lutar para que esse descompasso que ficou muito claro aqui nessa tarde de hoje até agora ele seja vencido com a boa vontade do governo do estado para que nós consigamos realmente avançar não só avançar porque o que me parece está muito claro é que a gente vinha num processo que precisava de ser ampliado e agora a gente teve um retrocesso e vamos ter que galgar de novo alguns passos para frente então nós vamos auxiliar vocês aqueles que tiverem interesse e que quiserem nos buscar ao final estou aqui disponível e vamos seguir nessa luta obrigada obrigada doutora Sabrina vamos ouvir agora o doutor Edmundo procurador da república boa tarde a todos é lindo ver tanta gente vindo das várias regiões do estado de Minas Gerais para falar sobre os seus direitos aqui dentro dessa casa que é a casa do povo de Minas Gerais da Assembleia Legislativa que está de parabéns hoje pela criação da sua frente parlamentar em defesa dos direitos dos povos indígenas quilombolas e das demais comunidades tradicionais parabéns Andréia parabéns deputada Ana Paula por essa iniciativa dessa casa quero cumprimentar todos da mesa na pessoa de um professor professor Chiquinho Chacriabá porque você mostra dentro da sala de aula que além de ser um formulador de políticas públicas está preocupado em ensinar para as crianças Chacriabá a Célia também essa guerreira formidável da luta da causa indígena ensinando para os estudantes para as crianças os adolescentes indígenas os adolescentes Chacriabá a importância de que o ensino fundamental médio tenha esse olhar voltado para a história dos povos indígenas para a cultura dos povos indígenas dentro de matrizes escolares específicas estabelecidas como eu estava conversando aqui para estabelecidas por cada uma das etnias do estado de Minas Gerais mas o tema dessa mesa que é saúde educação e territórios indígenas tem um um ponto em comum que é o desafio da participação a participação que foi colocada de uma maneira muito clara pela convenção 169 da organização internacional do trabalho que é um paradigma é um é um marco no sistema normativo do nosso país porque é lei entre nós e é uma lei que tem uma posição superior a das outras leis porque é uma convenção que trata dos direitos humanos dos povos indígenas e dos demais povos e comunidades tradicionais foi internalizada pelo Brasil e é um ponto que precisa todos os dias ser lembrado para os gestores públicos que tem aplicado muito pouco a convenção 169 ao realizar procedimentos de consulta prévia livre informada aos povos tradicionais um exemplo disso é o da medida provisória 870 que sem consulta nenhum povo indígena transferiu a atribuição da FUNAI para demarcar os territórios indígenas para o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento essa medida de transferência e aí a gente começa falando do terceiro tópico da mesa que são os territórios indígenas essa mudança da atribuição de demarcar os territórios indígenas para o Ministério da Agricultura ela se coloca na contramão do projeto constitucional estabelecido pelo nosso constituinte de 87 88 e os povos indígenas ali tiveram um papel essencial ao conseguirem colocar a partir do artigo 231 da constituição um novo paradigma no tratamento dos direitos dos povos indígenas como a doutora Sabrina Nunes minha querida colega da Defensoria Pública da União colocou um paradigma que não é mais o da aculturação não é mais o da chamada assimilação não é o paradigma da tutela os povos indígenas não são tutelados por ninguém são donos do seu próprio destino são protagonistas da sua própria história constroem o seu futuro e por isso não tem que ser assimilados não tem que ser aculturados por ninguém ainda ontem eu estava estudando com a minha filha para uma prova que ela tinha hoje na escola e o tema era o da pacificação mas o que que é a pacificação pacificação o que que o branco entendia como pacificação entendia como a imposição de uma aceitação da cultura do colonizador mas vocês não tem que aceitar a cultura europeia a cultura de matriz europeia vocês tem uma cultura milenar que se coloca de uma maneira sábia e que tem tanto a nos ensinar e quando eu estava estudando com a minha filha ontem eu achei interessante a escola dela fez uma contraposição fez um colocou de um lado a tentativa de pacificar os Guarani Caiuá os Caapó e de outro lado a fala de uma parlamentar federal da frente ruralista do congresso nacional e ali em uma determinada altura você tinha um texto para analisar sobre a pacificação e o outro sobre o olhar que estava expressa em um discurso dessa parlamentar federal e ali ela colocava que os povos indígenas do Brasil queriam cerca de um quarto do território nacional mas ela se esquecia de colocar que o território nacional ele era integralmente dos povos originários e que o artigo 231 assegura e reconhece o direito dos povos indígenas aos direitos originários sobre os territórios tradicionalmente ocupados pelos povos indígenas tradicionalmente é modo de ocupação não quer dizer que o povo pataxó pataxó rã 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 que se encontram em São Joaquim de Bicas em Esmeraldas mais recentemente não tem um direito a um território tradicional simplesmente porque não se encontram há muito tempo ali porque a Constituição fala em territórios tradicionalmente ocupados e eu estive na aldeia na Oxorã e eles estão lá os pataxó os pataxó rã 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 ocupando eu acredito que o cacique raiô esteja aqui a Angorró estive com eles estive com vocês e vocês estão ocupando em uma harmonia perfeita com a natureza e isso é muito interessante aí no primeiro texto que eu estava estudando com a minha filha tinha um dado comparando o grau de preservação do meio ambiente nos territórios indígenas na Amazônia com o grau de comparação em unidade de conservação e a preservação o dado que tinha ali era de territórios indígenas na Amazônia eles estavam mais bem preservados do que unidade de conservação ou seja isso mostra a importância que vocês povos indígenas representantes dos povos indígenas tem para a preservação do meio ambiente em Minas Gerais a gente não precisa nem falar isso porque a gente vê esses dois desastres absurdos do rompimento da barragem de Fundão lá em novembro de 2015 e agora em 25 de janeiro deste ano com o rompimento da barragem da mina do Corrego do Feijão coisas que o homem branco precisa aprender com os povos indígenas que estão sabendo preservar o meio ambiente então eu dizia que o ponto comum em saúde educação território é a necessidade de participação que é um marco que está na convenção 169 e há um desrespeito tão profundo com os direitos dos povos indígenas que a participação como eu disse não foi respeitada sequer para garantir a consulta aos povos indígenas quando foi editada a medida provisória 870 ou seja é uma desconsideração completa por esse direito reconhecido na convenção 169 da OIT e quando a gente fala de educação essa participação ela é também essencial porque nós temos 274 línguas indígenas das cerca de 305 etnias no Brasil quem é que vai conseguir passar para as novas gerações esse conhecimento das 274 línguas indígenas são os povos indígenas porque quem não é indígena absolutamente não tem qualquer conhecimento dessa extraordinária dessa fabulosa riqueza cultural o Brasil é um país realmente muito rico e Minas Gerais também é um país riquíssimo com a cultura que vocês que estão presentes aqui hoje Chucuru Cariri Machacalicha Criabá Crenac Pataxó Pataxó vocês trazem para cá eu não sei o tempo sei que já estou me aproximando do final não estou conseguindo ler ali porque está muito claro mas eu vou tentar eu vou tentar reduzir abreviar a minha fala porque a tônica da minha fala a lógica dela toda é essa da necessidade de participação porque são vocês que precisam ensinar essas 274 línguas indígenas no Brasil inteiro e são vocês que precisam nos ensinar também uma outra forma de viver que não seja essa forma de viver baseada no lucro na busca do lucro aqui em Minas Gerais nós já temos os exemplos de que isso não deu certo já sabíamos todos mas eu acho que agora isso se coloca de uma forma muito mais eloquente muito mais forte e nós precisamos senhoras deputadas da frente parlamentar virar essa página da mineração destrutiva e não autossustentável no nosso estado de Minas Gerais Minas tem a partir desses exemplos desastrosos literalmente desastrosos uma outra contribuição a dar que é a construção de um novo marco de uma mineração que possa ser espera-se sustentável e do reconhecimento dos direitos das pessoas atingidas por barragens e outros empreendimentos e eu me refiro aqui ao projeto de lei 3312 de 2016 precisamos desarquivar esse projeto de lei 3312 de 2016 para proteger os direitos dos atingidos e entre eles os direitos marinalva que são seus também dos pataxó de esmeraldas que foram atingidos que são dos pataxó e dos pataxó rã-rã-rã atingidos lá em São Joaquim de Bicas Angorró Cacique Raiô para que os direitos de vocês sejam reconhecidos e o processo de reparação que é tão doído que é tão doloroso possa ser mais rápido e quando a gente fala para fechar então os três temas porque o meu tema o meu tempo já esgotou peço desculpas a deputada Andréia de Jesus mas há tanto a dizer e os temas são tão instigantes para falar em saúde que é impossível é impossível também aqui dizer em saúde sem a participação dos representantes indicados pelos povos indígenas e é importante que as políticas públicas de saúde sejam implementadas dentro do território indígena assim como a educação ocorra dentro do território indígena até para isso o reconhecimento do território tradicional indígena é essencial para que também esses direitos sejam implementados e efetivados lá dentro vocês já conseguiram que o governo federal recuasse na proposta de extinção da SESAI e isso mostra como a união de vocês povos indígenas é essencial parabéns a vocês por terem lutado por essa política pública na área de saúde parabéns a vocês por estarem presentes aqui hoje e parabéns a Assembleia Legislativa por ter criado a frente parlamentar em defesa dos direitos dos povos indígenas quilombolas e tradicionais muito obrigado obrigado doutor Edmundo sempre muito aguerrido aí ao lado dos povos defensoria também pela doutora Sabrina estão sempre muito próximos vamos passar agora para o terceiro momento da nossa audiência que é ouvir o povo novamente nós começamos aqui ouvindo mas antes de mais nada agradecer ouvir aqui do Estado é importante demais esse espaço de diálogo a presença do Estado aqui desde cedo a educação está aqui acompanhando a audiência desde cedo é ouvir dos próprios usuários dos próprios cidadãos a necessidade que elas têm em relação às políticas do Estado não só de manutenção que algumas foram mencionadas aqui principalmente em relação à promoção da igualdade racial tem políticas não é novidade estão dizendo de algumas manutenções mas precisamos de avançar e aí antes de passar aqui também para as conclusões em relação à deputada Ana Paula queria destacar entre a fala da educação que a educação indígena está um pouco mais avançada em relação à quilombola então é extremamente importante dizer que a frente que está sendo lançada hoje os povos estão unidos não existe avanço de um povo o outro ficando para trás então estamos juntos na frente para discutir tanto a educação quilombola como a educação indígena eu não percebi na fala se as escolas que ainda não estavam funcionando já começaram o ano letivo talvez aí na oportunidade das conclusões finais a representante do Estado traga isso com mais nitidez em relação à saúde o diálogo é muito bom eu vi que o senhor veio bem desarmado mas o surto de gripe como o senhor mencionou e aí chegou até a mencionar o Mais Médico indica que precisa do governo do Estado estabelecer programas que inclusive não deixam a gente retroagir em relação a epidemias que a gente já tinha superado é inadmissível agora o Estado falar que está quebrado e permitir com que as políticas direitos fundamentais saúde educação retrocedam porque isso significa extermínio do povo e isso também custa caro para o Estado então a manutenção das políticas também é uma forma de redução de danos para o Estado que está dizendo que está quebrado espaço de participação é um outro elemento extremamente importante acho que a audiência aqui de alguma forma a gente conseguiu estabelecer um diálogo com o Estado e com os povos isso é bom porque tem várias etnias aqui presentes várias demandas distintas inclusive a FUNAI estava mais cedo na mesa com a gente e isso é estabelecer diálogo a Assembleia Legislativa caminhou nesse sentido mas a gente precisa chegar ao final da audiência com respostas um pouco mais efetivas nós estamos falando de demandas emergenciais se tratando de saúde educação e também da manutenção da posse dos territórios como se dará isso com esse modelo ou pelo menos com a proposta de reforma do Estado que não parece se demonstrar interesse nessa demarcação de terra e na proteção dos territórios no mais é agradecer agradecer os convidados agradecer também os povos que estão aqui o pessoal do interior que também trouxe a Secretaria de Cultura do interior que trouxe demandas dos povos indígenas e ouvir agora as conclusões aqui da deputada e já vamos partir para as perguntas aqui a participação do debate tem dez pessoas escritas nós vamos trabalhar com cerca de três minutos cada um para a gente ouvir todos e poder voltar para o Estado se necessário for responder tem duas demandas da interatividade aí porque a audiência é interativa quem está na internet consegue acompanhar a audiência tem duas perguntas que Célia Xacriabá vão responder para a gente deputada Ana Paula boa tarde a todas e a todos queria só fazer pequenas considerações porque para mim o mais importante é ouvi-los até o final da nossa audiência e sair daqui com algumas respostas mais objetivas e concretas rumo à construção da verdadeira política que a gente acredita quero saudar e cumprimentar todos na mesa que eu cheguei a mesa já tinha sido composta mas dizer que na minha perspectiva política pública de verdade efetiva é aquela que chega na ponta e que a ponta reconhece e identifica que aquilo realmente vai de encontro à necessidade local então eu optei por falar depois aqui do governo das três colocações do governo até para poder sintonizar se as falas estão de acordo com todos os questionamentos que nos vieram sendo apresentados pelas comunidades indígenas quilombolas e dos povos tradicionais e vou fazer coro Sabrina com a sua colocação doutora porque realmente o que a gente percebe é um certo distanciamento e essa oportunidade da frente parlamentar como eu coloquei de manhã nós deputados estamos aqui representando essa coletividade nós estamos aqui agindo como porta-vozes de vocês e nós queremos é que o resultado final seja a garantia dos nossos direitos a garantia de tantas lutas que já foram feitas e aí nós vamos querer realmente ao final um esclarecimento melhor sobre em que pé as questões estão no Estado gostei muito Marcílio da sua colocação e da sua segurança de nos dizer que o que falta é boa vontade a Andréia fez uma parte aqui mas eu vou falar mais alto boa vontade é que é o grande problema da política pública nós precisamos é de segurança para que ela aconteça então se só está faltando boa vontade nós vamos aproveitar esse momento da frente essa inauguração do Abril Indígena que nós estamos fazendo somar os nossos esforços convidar outras reuniões oportunizar que a participação de vocês seja de fato ouvida pelo Estado doutor Marcílio também colocou que é uma esse encontro aqui é uma oportunidade que obriga o Estado a ouvir vocês então nós vamos cada vez mais enquanto representantes aqui da Casa do Povo promover essa escuta porque a gente acredita que quando as pessoas ouvem e escutam o resultado aparece então só fazer essa ponderação colocar que o doutor Edmundo também colocou muito bem da importância da gente participar da importância da gente ocupar o espaço e aí nesta mesa eu e a Andréia que representamos aqui as mulheres negras eleitas pela primeira vez na legislatura de Minas Gerais sabemos bem a importância de ocupar esse lugar e quero só reforçar com vocês que vocês podem contar conosco comigo e com essa frente parlamentar aqui hoje instaurada e aí vamos às escutas que é o que vai na verdade nos ajudar a acolher a efetividade do nosso encontro de hoje e quero parabenizar vocês eu sei que tem etnias aqui que se deslocaram a mais de 700 quilômetros para estar aqui hoje são viagens desgastantes estão aqui desde as 8h30 9h da manhã já são 4h30 eu espero que a gente encerre aqui daqui mais ou menos ainda uma hora uns 40 minutos mas espero que vocês também possam voltar para os territórios de vocês satisfeitos de a gente ter concluído o trabalho no dia de hoje muito obrigada Célia você quer responder as duas perguntas ou a gente abre aqui é porque são perguntas da manhã três minutinhos é porque são perguntas da manhã que chegaram pela internet que a gente não respondeu e a gente já abre aqui a primeira pessoa é mesaque cacique pataxó é isso está aí já pode aqui as pessoas que deverão fazer a utilização do microfone usar o microfone aqui na frente deve iniciar a sua fala o participante deverá informar o nome e a entidade que representa para ficar registrado aí na casa nas atas a pergunta é qual a opinião das lideranças indígenas representadas sobre a atuação das organizações de sociedade civil as ONGs na prestação de serviços da saúde nos povos indígenas e aí como foi colocado por Paulo de manhã a questão da ONG porque querendo ou não depois de 2010 nesse intenso processo de consulta é o que melhor atende a saúde indígena porque do município nós já viemos assim como não dá certo é uma ação criminosa municipalizar a saúde indígena também seria uma ação criminosa municipalizar a educação indígena porque o município são inimigo histórico dos povos indígenas porque tem conflitos territoriais então certamente qualquer outra organização que faz repasse direto para o município não chega essa assistência nos territórios indígenas então só depois dos seis dias que o ministério o ministro da saúde anunciou que ia municipalizar a saúde indígena a cada quatro dias estava morrendo um indígena então como não dizer que isso é um genocídio também um genocídio autorizado pelo estado assinado pelo ministério da saúde então a ONG é o que melhor atende hoje a nossa realidade porque atende por via secretaria especial de saúde e a outra pergunta em que aspecto a política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas consegue ser política de saúde diferenciada consegue ser saúde específica diferenciada porque mesmo que nós pensávamos que precisavam melhorar Dona Cijanete Sueli as comunidades indígenas aqui representadas Pataxó Crenac nós queríamos melhorar mas a gente sabia que era o que mais atendia porque tinha o processo de consulta e tinha o entendimento também dos agentes de saúde indígena que a gente sabe que se municipalizar saúde indígena a primeira remessa que vai embora são os agentes de saúde indígena que embora não tem formação superior mas tem formação tradicional tem formação para entender o suficiente que naquele lugar onde não consegue chegar na cidade mas pode procurar orientação de uma parteira pode procurar um remédio tradicional de acordo a cada necessidade a cada especificidade seja Pataxó Crenac Machacali Chacriabá Caxixó porque embora nós sejamos povos indígenas nós temos especificidade e diversidade então a nossa luta ainda continua sendo por uma saúde do jeito que a gente quer sem matar o que a gente é Mesaque Cacique pode falar ok bom boa tarde à mesa aqueles que compõem a mesa não vou dizer nomes para não ser traído aqui pela a minha memória cumprimentar aqui os guerreiros nossos líderes que estão aqui e dizer que primeiro fazer uma crítica à audiência eu acho que a gente viaja muitas horas para uma audiência para ser ouvido para ter respostas para chegar aqui e ter apenas três minutos e um quantitativo de vagas muito pouco para lideranças falarem acho que esses líderes eles vêm aqui pelo menos uma vez no ano nesses modes para ouvir para falar e ter aí as suas dúvidas acionadas eu acho isso um pouco injusto com quem está aqui com quem saiu de madrugada e ainda retorna hoje bom eu queria atentar as nossas lideranças para uma questão primeiro num pequeno gancho na fala da Giselma que chama-se acomodismo acomodismo o governo passado prometeu muito mas não cumpriu com quase nada com sua campanha política né então ele saiu do governo endividado com os povos indígenas nessa questão na política territorial na política nas políticas públicas nas questões sociais deixou muito a desejar com esses povos né deixou muito a desejar e eu não estou aqui para falar de A de B de partido político mas estou aqui para colocar minha opinião quanto líder de base quanto líder que anseia pela demanda do seu povo e acredito que todos que estão aqui tem esse mesmo objetivo agora senhores é vem esse novo governo com coração gelado tá coração gelado é assim que eu identifico o governo federal governo estadual a falta de consulta o desrespeito e não estou aqui para constranger ninguém afinal todos que estão aqui exercem uma função uma função pública está aqui representando o estado mas nós estamos né de um outro lado que é representando aqui o nosso povo e dizer que mais do que nunca nós precisamos fazer o uso né desse direito que é o ministério público que nos represente que ajude a cobrar que ajude a responsabilizar o estado na sua omissão porque na secretaria de educação já tratando-se da política específica de educação as coisas decaiu o diálogo distanciou está mais difícil as coisas agora está cada vez mais difícil está havendo um processo pessoal lideranças se atentem para isso de desmonte nós perdemos uma coordenação dentro da secretaria de educação e a mesma condição e as mesmas coisas estão acontecendo na secretaria de saúde o Zema ele está aí já para passar o pente fino mais uma vez então não saímos daqui opa nós ouvimos ali um discurso bacana as coisas vai melhorar não Chiquinho falou muito bem a gente estava lá na reunião em que a secretária disse que tudo estava se resolvendo quando nós voltamos para a nossa base o que aconteceu a semana passada começou a andar e aí esse tempo todo que as crianças estão sem aula eu vou falar mais dois minutos se cortar a voz eu vou gritar é lógico eu saí três horas da manhã de minha casa para vir aqui para falar três minutos e não consegui nem concluir o meu raciocínio esperei ali atentamente os deputados os nobres deputados falarem com todo respeito representantes do estado falarem agora isso está entalado na minha garganta e eu preciso falar porque senão eu vou para o hospital daqui tratando-se dessa política de implementação isso ajuda a salvar vidas esse implemento e a gente sabe que o compromisso com as comunidades indígenas a dívida não é apenas do governo federal mas também do município do estado e se quer melhorar a política de atenção à saúde que deve ser feito um melhoramento nos municípios no estado hoje nós não temos uma casaia aqui dentro de Belo Horizonte para atender os indígenas que vêm da base hoje a política territorial que são várias aqui que demandam vários povos não está sendo contemplada aqui não nem no governo passado muito menos nesse governo e aí como é que fica a nossa situação essa política de educação pessoal se atente para uma coisa não é com 10 minutos que nós vamos falar a política de educação não é com 10 minutos que nós vamos falar a política de saúde não é com 10 minutos que vamos falar a política de cultura nem tão pouco com 3 minutos para fazer uma pergunta que nós vamos ter cenadas aqui as nossas dúvidas então eu chamo a atenção das nossas lideranças primeiro para essa frente ok, ótimo muito bom isso vai ficar marcado na nossa história mas essa frente ela também não vai funcionar se nós lideranças continuar no acomodismo nós precisamos estar em constante vigília e movimento do que está acontecendo para acionar essa frente parlamentar e fazer aqui mais uma referência a essa questão do grupo de trabalho é preciso criar um grupo de trabalho para tratar essas temáticas essa temática territorial essa temática cultural essa temática de educação a temática de saúde então são uma série de coisas que precisa ser discutida que nós não podemos sair daqui como se tudo estivesse funcionando e esse diálogo está cada vez mais distante da nossa realidade vocês me desculpem eu estava com o texto até bolado mas quando aparece a plaquinha conclui aí a gente já mas eu só queria que as lideranças pensassem por esse lado nós precisamos dessa coordenação funcionando na educação nós precisamos dessa coordenação funcionando na saúde nós precisamos estar em constante diálogo com o ministério público porque isso tem acontecido várias vezes a liderança vai lá ouve volta para trás daí nada acontece e aí e esse prejuízo que já está grande é educação integral ninguém falou nada da educação integral a gente precisa saber como é que vai ser essa questão da educação integral a gente precisa sair daqui com comprometimento do estado que vai continuar com essa coordenação de saúde porque é de suma importância para fazer a política chegar até a base nós precisamos eu e o estado sobretudo se comprometer que não vai ser omisso ao seu papel como tem sido e as nossas demandas tem que ser discutidas acatadas e se não for aqui que a gente vai para outro lugar e aí eu volto a palavra da nossa sábia aqui cacique às vezes a gente faz o uso da diplomacia mas quando não funciona muito a gente vai para o nosso sistema natural que é protestar mesmo que foi assim que nós fomos ouvidos em relação ao governo federal obrigado gente obrigado Mesaque gente só lembrando que hoje é o lançamento da frente então os temas a gente pode propor nas audiências que cada deputado que está em comissões diferentes discuta os temas de forma isolada que aí a comissão de educação discute a educação a comissão de saúde discute saúde a comissão de administração pública discute como está a estrutura então nesse momento a gente está fazendo esse apanhado geral da necessidade de juntar os deputados que estão em frentes diferentes de atuação para a gente discutir os problemas de forma global mas respeitando a especificidade de cada caso que será tratado em audiências públicas separadas então só para a gente avançar que ainda temos mais nove nomes e a gente precisa de comer também a gente precisa de seguir Taipuru Puri da etnia Puri e aí já vou chamar o próximo que a gente vai fazendo uma fila que a gente ganha tempo é Cacique Baiará de Pataxó Baiara é Cida diretora de escola indígena Chacriabá são os três pode começar Chutei Tochar boa tarde na minha língua vocês me desculpam mas eu vou mais ou menos na mesma pegada de Mezac uma vez eu li no livro desobediência civil de Henry David Torro o melhor governo é aquele que não governa eu estou eu viajei de Buritizeiro para cá peguei dinheiro emprestado para chegar aqui eu estou pedindo uma fala desde cedo eu estou com uma sobrinha com pré-eclamps desde quatro horas da manhã no CTI morre não morre e eu estava com uma demanda muito fácil de resolver e ter que ficar o dia inteiro implorando para ser ouvido no dia do abril indígena que é para homenagear o índio ouvir o índio você ter que implorar para ser ouvido isso para mim é cuspir na minha cara vocês me desculpam pode ser que vocês por isso não acatem a minha demanda mas eu prefiro que não acatem a minha demanda e eu falar e como Mezac depois eu parar no hospital com a coisa entalada na garganta aí quando a liderança está falando aí eles estão trocando cartão aí vai embora não escuta a liderança que está falando que está esperando de cedo para falar mas a minha demanda ela é muito simples como eu disse na outra gestão Neumário Miranda secretaria de direitos humanos violou direitos humanos eles nos pegaram em Barbacena nos levaram para o Buritizeiro prometeram uma terra nos fizeram entrar em conflito com os Tuxá porque era a mesma terra que os Tuxá já estavam há dois anos nos colocaram na pousada falou que no outro dia levava quando nós acordamos eles tinham vindo embora e nos deixaram lá com uma diária paga sem dinheiro sem comida sem nada aí eu falei que eu não ia sair da pousada chamou a polícia quando a polícia chegou João Pio ligou arrumou um lugar para a gente ir só que ele falou a sigla ele não falou o nome do lugar aí quando o dono da pousada falou assim Taipuru isso é um presídio aonde as pessoas trabalham para pagar a pena você está com duas mulheres uma criança e três adultos você vê uma secretaria de direitos humanos manda o indígena para uma penitenciária eu recusei e me mandaram para Fucam o Freire de Huberto falou aí Freire de Huberto aí depois eu invadi uma terra também da Fucam eu achei lá mais de 800 quilos de comida doado pelo Estado podre caminhões e caminhões de calcário que virou pedra aí a Mirtoso Cupira me ligou me xingando você invadiu uma escola Taipuru a escola não funciona há 18 anos vocês do Estado estão fiscalizando vocês já foram lá em Buritizeiro ver essas fazendas que a Marinalva também retomou se está funcionando porque para o Estado tem 80 crianças chegar lá viu doutor para mim isso é lavagem de dinheiro é lavagem de dinheiro eu tenho fotos cavalo morto dentro do curral ou morreu de fome ou morreu de sede eu cheguei lá tinha dois canteiros entra no site da Fucam para você ver tem porquinho provavelmente alguma imagem que eles pegaram dos americanos porco não sei o que mas não tem nada aí o que eu fiz fiquei cansado fui preso meu pai com quase 80 anos foi preso algemado porque sofremos uma reintegração de posse ilegal aí o que eu fiz vendi o meu apartamento meu único bem que tinha sobrado na luta do movimento indígena e comprei 120 hectares de terra só que um lote aqui um milhão 120 mil reais que eu vendi no meu apartamento eu consegui comprar 103 hectares de terra mais uma terra sem água e sem luz a água mais próxima que o rio São Francisco a 18 quilômetros de mim então a minha demanda já que o estado não devolveu a minha terra e eu tive que comprar a minha terra de volta é que se vocês pelo menos me pudessem matar a minha sede e o do meu povo ligando para o prefeito de Várzea da Palma pedindo ele para liberar água para a gente que ele recusou ele tem um caminhão pipa do PAC que foi único exclusivamente feito para abastecer moradias que não tem água ele falou que não tinha mais como arrumar água eu estou lá com oito indígenas que tem que andar 18 quilômetros para buscar água vai e volta eu já fui internado com desidratação dar uma cãibra é uma coisa horrível porque você acha que você está se hidratando o suficiente mas não está norte de Minas não é brincadeira é 40 40 e poucos graus de calor eu que vim de Barbacena que faz menos 3 menos 4 graus de frio clima europeu aí me manda lá para o norte de Minas como se eu estivesse no deserto de Saara então a minha demanda é essa eu peço desculpa eu peço a atenção do senhor já tenho procurado conversado com o senhor há bem tempo eu procurei uma demanda de terra em Barbacena fui retirado de Barbacena antes da demanda ser ouvida aí fui para a fazenda Porto mandei a demanda da fazenda Porto fui retirado da fazenda Porto fui para Ibiruçu aí nosso amigo aqui do Direitos Humanos um funcionário dele Cristiano da Silveira ele falou assim ah o deputado falou que é para você procurar imobiliária ele falou assim amigo eu estou tentando reconquistar 5 hectares aí você me manda ir na imobiliária se eu tivesse dinheiro eu já tinha comprado na terra eu não estava pedindo a sua ajuda né e várias demandas que eu levei denunciando o Direitos Humanos que não foi ouvida eu me deslocava não era ouvido deslocava não era ouvido então antes de falar de governos vocês tem que dar voz para o índio e escutar o índio de verdade não é sentar aqui e ficar trocando cartão eu aposto que se eu perguntar para alguém o que que o Mezac estava falando quase ninguém vai saber porque estava todo mundo conversando entre si e isso não é escutar o índio isso é fazer o índio de palhaço tá muito obrigado agora vamos ouvir a Marinalva Marinalva ela está pedindo desde cedo ela precisa ir embora a gente combinou dela falar e depois vem o Baiar boa tarde à mesa boa tarde a todos eu sou a cacique Marinalva da aldeia Camacã Graíra em Esmeralda queria desde já agradecer ao doutor Edmundo por ter lembrado de nós naquela negociação dizer para vocês que a aldeia essa aldeia Camacã em Esmeralda ela foi foi uma aldeia uma retomada que nós fizemos pensando nos indígenas no contexto urbano por quê? todas as vezes que eu chegava aqui na audiência pública era para falar dos problemas da comunidade e nunca tinha assim um encaminhamento por estarmos no contexto urbano então hoje nós estamos lá com 27 famílias só porque a gente está ainda ocupando os casarões abandonados e a gente está lá sem o acesso acesso à saúde durante o tempo todo que nós estamos lá nós estamos sem médico tem idoso tem criança eu queria até deixar esse encaminhamento aqui na questão da saúde e da educação dizer também que se eu tivesse que fazer denúncia aqui a minha denúncia seria pior do que o que Taipuru falou é muito mais além do que isso por isso a gente até aguarda lá uma visita do Ministério Público para a gente poder estar pactuando lá esses problemas que eu acredito que vai facilitar muito mais o ganho dessa terra e uma coisa que eu quero falar aqui é a respeito do centro de referência porque o Cleve sabe Mesaque Baiana sabe várias vezes eu cheguei aqui encaminhei o centro de referência que seria uma demanda para atender os indígenas daqui de Minas Gerais e outros indígenas que vêm de outra cidade porque se não houver um local de apoio para eles vai acontecer o que está acontecendo aí o pessoal vem das aldeias daí a pouco vai fazer retomada e outras pessoas vão tirando aproveito da situação o que acontece hoje eu vi aqui a Cida Falabella falando desse centro de referência então eu vou querer uma conversa com ela e dizer para ela que não dá para prosseguir com a demanda desse centro de referência sem passar pelos caciques aqui de Minas Gerais porque uma vez que a gente conseguisse encaminhar esse centro de referência os caciques iam ser chamados para ajudar a conduzir isso aí porque senão isso vai dar confusão a gente não sabe quem é que está conduzindo isso lá na Câmara de Vereador enquanto o Mesaque fala aqui sobre o Akasai nós estamos falando sobre o centro de referência então eu vou mudar o nome do centro de referência para o Akasai ao invés de conduzir o centro de referência vai ser o Akasai que é uma demanda que os índios já estão brigando há muito tempo para conseguir isso e eu acho isso uma falta de respeito as pessoas pegarem a demanda da nossa demanda nossa para conduzir lá na Vence sem pedir autorização então isso é muito grave eu queria que tenha uma conversa com a veeadora para abrinizar ela pela iniciativa dela estar conduzindo esse centro de referência e dizer para ela que esse centro de referência não pode ser conduzido na ausência dos caciques não porque senão isso vai virar bagunça ok? Obrigada Obrigada Marina Alva Baiará Boa tarde parentes todo mundo cansado todo mundo aí eu queria parabenizar doutor Edmundo a mesa deputada Leninha nossos parentes Alexandre Célia Célia Nilce Selma Chiquinho nossos companheiros de luta e dizer aqui para nossos parentes indígenas que essa frente parlamentar que nós estamos criando ela é para dar um suporte a nossa as aldeias para nós discutir toda a nossa necessidade que está nas bases porque a gente eu estou aqui parentes não estou aqui para me discutir com parentes nenhum nem criar atrito com meus parentes nós estamos para unir força unir força e trabalhar de igual para igual defender o nosso direito se nós não se unir quem que vai defender o nosso direito é isso que o homem branco quer e isso que o nosso governo quer bater palma para nós né então é isso aí que eu quero estar dizendo estou aqui para defender a nossa saúde indígena que está o governo que ele em participar né quer ver essa uma frente como nós tínhamos a coordenação de saúde indígena né ver nossos funcionamentos nossos indígenas da nossa Secretaria de Educação para defender nossos direitos é isso que nós estamos batalhando porque a dificuldade das nossas bases quando chega para a gente com quem que as pessoas eu estou falando doutor Edmundo que a gente foi lá a gente hoje a gente procura um colega lá para dar uma satisfação a nós e liderança na coordenação de educação a gente bate cabeça qualquer liderança aqui que for lá na Secretaria de Cabela bate cabeça que não é recebido então eu acho que isso é uma frente parlamentar que nós estamos criando para nós discutir isso e isso eu acho que nós vamos contestar vários passos a outra coisa que eu queria dizer doutor Edmundo dia 29 de dezembro foi publicado o território Pataxó lá no município de Açucena nós estamos dentro do parque do Rio Corrente e eu queria dizer a casa que essa importância mudar e fazer o projeto de lei e mudar essa categoria desse parque com a reserva indígena imediata porque lá a gente temos os trabalhadores sem terra também que está lá perto de nós e a gente está nessa luta lá na gente estamos com 300 metros para a energia elétrica chegar todo instalado e não instalou ainda o fazendeiro em volta todos os parceiros tem energia só nós que não temos então a gente queria fazer essa força aqui para colocar esse objetivo a gente trabalhar esse sentido demora a outra questão o parente lá não está aqui eu acho que como nós somos todos parentes e somos todos daqui batalhar para o direito vê a questão dele porque a mineradora está explorando já o território ali no parque da Condong e está sendo um desastre lá também então assim queria deixar isso aqui registrado porque a situação cada vez está se gravando na questão dos nossos parentes indígenas e dizer para os meus parentes que isso só vai essa união bacana que nós fizemos aquele movimento que nós fizemos e governador mostrar o governo federal que nós estamos unidos e que vamos vencer a batalha porque a nossa participação da saúde indígena é um descaus muito grande para o nosso povo indígena renuncide que a gente vai sofrer nas nossas bases isso aí eu quero dizer muito obrigado obrigado cacique agora Taipuru da etnia Puri já? já? Cida diretora da escola indígena Chacriabá boa tarde meu povo quero aqui dar boa tarde também todos os companheiros da mesa agradecer também a presença de todos os povos aqui presentes que eu acho que o momento é muito importante que a gente dá a mão cada um segura na mão do outro e não podemos soltar porque se a luta já era difícil agora com esse desgoverno tanto estadual tanto federal que vai intensificar a nossa luta a nossa força a nossa união o momento agora é de dar as mãos e não soltar nunca mais também eu queria também dizer que há retrocesso em todo sentido em todas as áreas tanto da educação tanto da saúde tanto do território porque se não houvesse retrocesso não estaríamos aqui também discutindo essas demandas e colocando também a união em primeiro lugar para os nossos povos indígenas e eu vou focar um pouco aqui na educação porque acredito que desde manhã nas falas do nosso companheiro e dos caciques liderança já foi contemplado todas as falas de território da saúde mas eu gostaria também de frisar um pouco na questão da educação quando Iara faz alguns questionamentos que eu acredito que precisa rever precisa consultar as comunidades indígenas precisa consultar as escolas para poder fazer qualquer interferência que hoje está tendo muita interferência e as escolas as comunidades não estão sendo consultadas e isso é a falta de respeito com as escolas indígenas que estamos passando hoje e falo também do território Chacriabá enquanto a suspensão das aulas né a gente desde dezembro quando recebemos lá os pareceres das inspetoras de januária que fez unificação de várias turmas juntando a turma dos anos iniciais cinco quatro turmas em uma cinco turmas séries em uma única turma é um desrespeito com nossas crianças agora eu pergunto alguém da secretaria vai lá pega uma turma de alunos que tem a primeira série a segunda a terceira e a quarta série em uma sala que não cabe vinte alunos e muitas turmas mais de trinta alunos nessa turma onde o único quadro que serve para ensinar será se alguém daqui poderia ir lá e dar essa aula para mais de trinta alunos numa sala que não suporta vinte alunos será se fazia isso o que é que temos que fazer e quando a área coloca que falta diálogo entre as escolas e a superintendência e a liderança eu digo ainda está faltando realmente concordo mas está faltando da secretaria de estado de educação com a superintendência que eles não estão se entendendo muito bem então desde dezembro que vem fazendo reunião a assembleia discutindo a questão da educação protocolamos também documento no ministério público federal estadual com relação também a educação a saúde e território agora eu pergunto foi alguém da secretaria lá no território entender o porquê que suspendemos as aulas a superintendência regional de ensino foi lá para tentar entender o porquê dessa suspensão ninguém foi não agora eles não podem ir mas nós vêm porquê porque a nossa luta não cansa com ela nós não cansamos iniciamos as nossas aulas dia 11 de março sabemos que o calendário do estado era para iniciar dia 7 iniciamos agora dia 11 tivemos encontro com a secretária de educação a própria área também estava lá presente onde saímos todos alegres animados na presença de cacique liderança e todas as escolas ali presentes chegamos lá na aldeia falamos que iria tudo se resolver uma semana depois volta a estaca zero viramos o que? parece que quer fazer de nós saco de pancada mas não faz não porque nós não somos saco de pancada para o governo de forma nenhuma aí fala que é falta de diálogo que é falta de alimentação no sistema eu quero deixar claro aqui que enquanto responsabilidade dos gestores das escolas indígenas que nos compede nós estamos fazendo existe dificuldade existe primeiro porque tem um sistema que chama CIMAD que não é CIMAD ele é CIMAD ele acaba nos igulindo e nos matando pouco a pouco e isso nós temos que mudar precisamos criar um sistema próprio diferenciado que atende a realidade das nossas comunidades precisa ser criado porque se não a gente vai ficar igual estamos hoje vai para a superintendência não compete a superintendência vai para para o estado mas isso se resolve na superintendência e a gente fica lá e cá e a área coloca muito bem que é papel também dos inspetores e lá ajudar a fazer mas a gente fica ano sem ter visita da inspeção escolar nas escolas indígenas por quê? ah porque não tem diária para os inspetores ir porque não tem carro ah mas os coitados diretor não tem carro não tem diária mas olha lá no livro de registro que quase toda semana o diretor está lá na superintendência tentando resolver as demandas e ainda não se resolva pergunta para os nossos diretores quantos eles puxam do bolso quando não tem internet nas nossas escolas que a gente tem que ir para a cidade paga lá duas três horas na lan house para poder inserir vaga no sistema para poder alimentar o sistema e ainda fala que é falta de diálogo que é falta de alimentação do sistema ah gente tem alguma coisa errada aí se tem coisa errada vamos corrigir mas não vem para cá jogar responsabilidade tudo em cima do gestor das escolas que nós não aceitamos não se tiver coisa errada dentro das escolas a gente aceita cobrança crítica vamos resolver que ninguém é perfeito mas também não vamos aceitar também esse desgoverno e achar que culpa é nossa que está lá na base sofrendo fazendo até o que não pode para tentar garantir os nossos alunos estudar tem coisa que tem que ser revista e tem que ser corrigida tem coisa errada tem se é na secretaria vamos corrigir se é na superintendência por que não se corrige e pelo que eu estou vendo até agora tem erro na superintendência se o erro está lá e ara o que fazer para resolver então esses erros que estão lá começamos dia 11 e aí quando você leva o contrato o inspetor ele fala não podemos retroagir data de contrato se não pode retroagir como é que vamos fazer ah vocês tem que repor por que que nós tem que repor o que que nós devemos para o estado o que que nós devemos para os nossos alunos se o calendário escolar está lá do dia 11 não somos nós que devemos para o estado não não somos nós que temos que repor quem está devendo é o estado para os nossos servidores então o estado tem que achar meio de pagar a partir do dia 11 que os nossos servidores entrou lá para trabalhar quando fala que não tem retrocesso na educação claro que tem começando pela coordenação que nós perdemos dentro da secretaria que é uma ponte que é uma interlocução que nos ajuda a discutir a levar a realidade a levar a demanda a resolver perdemos gostaria muito aqui de pedir ajuda e quando a gente chega também com as demandas dentro do ministério público nós não estamos aqui pedindo mais não nós não estamos aqui tentando mais não a gente já está aqui pedindo ajuda denunciando o que que está acontecendo o descaso que está acontecendo dentro das nossas escolas então são as coisas que tem que ser revista tem que ser corrigida e estamos prontos para responder para resolver qualquer questionamento qualquer problema que tem nas nossas escolas mas vamos também respeitar também o nosso direito também e a consulta também que não são feitas nas escolas indígenas queria também aqui deixar uma pergunta quando vai ser implementada a questão da categoria escola indígena acho que é uma coisa importante e aí gente eu queria deixar também aqui um lembrete muito importante finalizando as minhas falas que essa união essa garra essa força nós nunca conseguimos nada fácil não foi através de governo nem de deputados que conseguimos não foi através da luta de resistência do nosso povo que até hoje a gente busca e vamos vencer em nome de Jesus nós vamos chegar lá obrigada a todos e que Deus abençoe obrigada agora é o Fábio Fábio do circo depois a Ávila em Boniacá tarde quem deram eu fosse de circo bom eu sou Fábio brasileiro defensor dos direitos humanos ativista e amigo da causa indígena desde que pude ir ao norte de Minas em 2007 com os irmãos Maristas e pude passar uma semana lá com o Chacriabá então a partir daí eu me envolvi na luta indígena não vim falar aqui pelos indígenas inclusive acho que tem pessoas melhores para falar dessas causas aqui mas me senti no dever de tratar de dois pontos aqui que me parecem muito importantes inclusive na forma de encaminhamento de requerimento que eu acho que essa mesa deveria proceder então saudando todo mundo eu queria pedir licença aos parentes para poder tratar disso a primeira questão eu colaborei nos processos da Comissão Nacional da Verdade em Brasília e parte daquilo que tem a ver com a inserção no relatório das questões indígenas tem a ver um pouco com o meu envolvimento nesse trabalho também sobretudo em relação aos Guarani-Caiuá em 2014 quando fui viver lá na aldeia com o Ládio Verón e pude então recolher depoimentos sobre violações de direitos humanos no período da ditadura do Vargas e da ditadura de 64 e 85 isso levou a Comissão Nacional da Verdade a proceder duas oitivas em fevereiro e março de 2014 em Dourados para poder inclusive ter como incorporar as questões do Guarani-Caiuá no conjunto geral do relatório da Comissão Nacional da Verdade viajando por Minas Gerais o norte de Minas em 2014 prestando um serviço na área de cultura sobre Guimarães obras de literatura e turismo acabei ficando numa fazenda que preserva uma história que também tem violações de direitos humanos e através dela que a história da construção da cidade marina o estado de Minas fez uma matéria gigante ano passado sobre isso então feita essa viagem em 2014 ao descobrir histórias que deveriam ser relatadas da Comissão Nacional da Verdade eu levei a Brasília e voltei a Montes Claros em 2015 com a ajuda da Comissão Nacional de Anistia do Ministério da Justiça e do Nilmário porque na época ele já era o secretário de Direitos Humanos de Minas Gerais criamos em Montes Claros uma Comissão da Verdade para tratar dos crimes de lesa humanidade que aconteceram em relação aos povos quilombolas indígenas o próprio Eloy do qual o Freijo Wander estava falando ele é uma das pessoas que foi assassinado pela ditadura então em 2015 nós criamos uma comissão para tratar de questões que voltou à mesa hoje então o Procurador da República ele tratou de dois assuntos que envolvem os Krenak no caso deixa eu só resgatar o Reformatório e a Guarda ou seja então Leninha não está aqui mas em 2007 quando o Nilmário foi inaugurar em Montes Claros o Centro Regional de Defesa dos Direitos Humanos eu estive lá na ocasião foi no 18 de agosto durante a festa de agosto e aí eu fui tratar com ele que achava importante de ser retomado a iniciativa de 2015 que já tentava tratar dessas questões que envolviam inclusive violações dos povos indígenas e aí fiquei um pouco assustado e trago para essa mesa com muita sinceridade o Nilmário disse que não havia mais questões de violações de direitos humanos Norte e Minas para serem tratadas e aí eu chego aqui em 2019 e essa mesmo o Procurador da República vem traz dizendo retomando um assunto que a gente já está brigando eu pelo menos nesse tema eu estou brigando desde 2014 então eu acho assim um requerimento temos que tratar da questão das violações de direitos humanos em Minas Gerais não só dos povos indígenas Minas Gerais tem um comportamento extremamente promíscuo em relação aos crimes de guerra que aconteceram nesse país nas últimas ditaduras a gente não pode deixar isso repetir nós temos o Zemo no Estado e Bolsonaro no Governo Federal que são claros indícios de que a gente já está num regime extremamente perigoso para as minorias políticas para os defensores de direitos humanos de modo geral e aí nós que eu que por exemplo tive que tomar muito gás muito avião baixando na minha cabeça no Mato Grosso em 2014 porque junto com os povos indígenas a gente estava lá cheirando e respirando inseticida que eles estavam usando para poder matar tudo que não era soja quer dizer então isso aconteceu por exemplo em 2014 na CNBB quando foi se entregar o relatório da Comissão Nacional da Verdade e das violações dos direitos indígenas de 2013 e que a maior parte dos relatórios a gente estava sofrendo ameaça de deputados federais que iam às tribunas do Rio Grande do Sul autorizar fazendeiro e capataz matar qualquer viado gay LGBT camponês ou quilombola que atuasse na causa indígena então o Brasil que a gente está vivendo de 2012 2013 para cá é esse numa versão piorada e a gente tem que se reunir mesmo para poder ver como é que a gente enfrenta isso porque nós não vamos morrer mais então esse é um primeiro encaminhamento que eu faço à mesa a gente precisa tratar dos crimes de guerra que aconteceram em Minas Gerais e não é para transformar isso em dissertação de mestrado nem tese de doutorado a gente está falando de justiça de verdade de reparação é isso a outra coisa que é não vou fazer nenhuma defesa disso eu acho que assim nós estamos numa frente parlamentar que está tratando das questões indígenas quilombolas dos povos tradicionais então eu vim na forma também de uma proposição de requerimento sugerir que a gente pense uma maneira de incorporar os povos ciganos que eu acho que está dentro desse escopo já há algumas iniciativas da sociedade civil para parlamentar inclusive para a gente trazer isso para junto e eu acho que é a oportunidade que nós temos de fazer com que essa coisa bonita aqui hoje ela fique ainda mais bonita trazendo a diversidade que nos representa como povo brasileiro porque é isso que nós somos obrigado 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 Fábio a gente vai elaborar aqui conversar com a assessoria e ver qual é a melhor forma de elaborar os dois requerimentos conforme você sugeriu até o final da audiência acho que a gente apresenta se possível os dois requerimentos a Ávelin Buniacá boa tarde eu sou a Ávelin Buniacá quero fazer dois apontamentos aqui rapidinho sei que está todo mundo cansado principalmente os parentes que vieram de longe primeiro é reforçar para a votação no dia 10 vai dar agora dia 10 desse mês a votação da pele e da indumentária é muito importante esses preconceitos essas violências que são sofridas para usar um cocar para andar com o rosto pintado para andar com o traje nas ruas nos ônibus isso é muito grave essa pele surgiu porque os parentes indígenas foram barrados de participar de uma audiência pública na Câmara Municipal daí surgiu a necessidade de criar uma lei que garantisse esse acesso não só à Câmara mas para lugares públicos e privados e casos de multa caso isso seja descumprido outra questão que eu quero tratar aqui também é que eu sou filha de imigrantes a minha família toda é migrante do sertão do Pernambuco e a gente nunca na cidade de Belo Horizonte desde quando chegamos precisamos de ajuda de ONG nenhuma e nem que ninguém nos ajudasse com nada minha mãe inclusive faz faxina até hoje o que aconteceu tivemos que nos organizar cada um do jeito que podia para sobreviver nessa cidade extremamente racista e preconceituosa que não aceita a diversidade ou a diferença como algo normal inclusive no nosso conjunto habitacional que moramos até hoje é dificuldade até ter vizinhos por causa dessa estranheza e acontece que eu pensava que na cidade a questão de ser indígena em contexto urbano era mais simples mas não é não não é não não é só por causa da diferença das etnias não é por causa da importância que se dá ao ego quando eu digo que é necessário o centro de referência indígena aqui a guerreira disse ali também foi dito lá dentro o centro de referência indígena não interessa o protagonismo o nome que vai assinado na tal da lei é importante que aconteça porque já morreram gente indígena já morreram na rua já morreram já passaram fome sendo a gente ter que tirar do bolso já vinha agora pagar o moço do bolso para parente que estava na cidade sem estrutura já vi ocupação Vicentão receber indígena que veio veio das regiões aí e não tinha lugar de ficar então independente de quem é o ego de quem é o protagonismo de quem vai assinar essa lei que esse centro de referência indígena saia para proteger os indígenas que vem em trânsito para vender o seu artesanato quando os parentes vêm aqui fazer o que je tchauê e não tem onde ficar em condições dignas fica pagando aluguel que paga quase o preço que vende do artesanato para pagar aluguel na Expo Minas é uma palhaçada as pessoas disputando aonde vão poder quase que cooptar esses parentes que estão vulneráveis vem para a cidade não tem quanto ficar no lugar de segurança outra situação pessoas que vêm procurar ajuda jurídica precisam de um advogado não tem aonde ficar não tem aonde ser nem aconselhado para receber essa ajuda jurídica gente que vai vir para ser hospitalizada não tem lugar onde se hospedar e além do que um centro de cultura isso não é só um lugar de passagem é um centro de cultura um lugar onde os povos indígenas de todas as etnias sendo brasileiras ou não inclusive porque a gente tem um trânsito agora de indígenas peruanos indígenas do Equador indígenas da Bolívia muito grande quem anda pelas feiras aí sabe a gente tem um trânsito de imigrantes aí que são parentes também e que também são parentes e precisam ser vistos como nossos ancestrais nossos povos indígenas também andinos ou seja de onde for de toda essa América Latina que é indígena então a gente pensar nesse lugar para além um lugar para um lugar de cultura um lugar de referência e que os egos vão abaixo e que a luta indígena seja uma só qual é a Catora Eter? A Alda da Cime A Alda da Cime A Alda da Cime Ela está aí? Já foi? Então vamos ouvir a Hilária Chacriabá Se a Alda voltar ela volta e fala depois Fui contemplado nas falas mas eu deixo só um recadinho agradecer por tudo ao Criador que criou de todos os elementos de uma delas que já foi falado aqui tantas vezes que é a nossa Mãe Terra Agradecer a mesa toda que está compondo aqui aos parentes companheiros guerreiros que estão aqui presentes Queria só falar que já foi contemplado e que eu também fiquei com uma dúvida quando se tratava também da questão da resolutividade da questão da educação mas já foi contemplado já foi questionado mas também da saúde quando se falou também da coordenação que é tão precisa para nós enquanto povo essa referência da coordenação da saúde indígena no Estado precisa-se realmente rever essa situação e por que não dentro dessa coordenação se não fosse um índio um coordenador que nós temos pessoas capacitadas para isso tem pessoas do meio que tem um conhecimento tanto técnico tanto também de conhecimento tradicional mas também poderia ser também junto adjunto nessa secretaria que acompanhar bem essa questão da saúde indígena voltando a falar da educação que volta e volta para ficar que seja política de Estado não é política simplesmente de governo que seja política de Estado para que nossos parlamentares também vejam isso como uma prioridade da nossa causa agradecer essa frente parlamentar eu faço das minhas palavras também o que antecederam para nós ter muita calma guardar nossa munição para o inimigo nós precisamos muito nós os inimigos somos comuns e os parceiros que vêm aqui que estão somando nós temos que acolher e deixar para outras pautas para outros momentos quem sabe nós se for preciso nós intensificar mais as cobranças como já foi falado que vai ser por pauta audiências assim consecutivas eu sei que há uma ansiedade muito grande nos nossos parentes há um descontentamento profundo diante de tanto retrocesso mas a gente tem que ter calma nessa hora para não espalhar é que juntar mesmo eu sou Hilário de Basak-Zecó Coencha Criabá é da é um dos representantes também do CA do Centro de Agricultura do Norte de Minas Gerais a gente é membro dessa instituição do CA do qual a Leninha veio de lá dessa instituição eu também a gente também é membro também do próprio conselho consultivo dessa instituição que é muito parceira da gente que trabalha com agroecologia agroecologia a questão da agricultura familiar tem que fortalecer mais com a questão da medicina tradicional são pessoas que consultam e a gente tem muito aprendido também com essa parceria eu também faço parte isso representa também a articulação Rosalino Gomes de Povos Comandados Tradicionais onde deu nome que foi antecedido pela manhã pelo nosso cacico que é é uma referência para nós também nessa unificação da luta de Povos Comandados Tradicionais eu estou aprendendo muito porque a luta se faz hoje com Povos Comandados Tradicionais ela é muito importante e os nossos inimigos são comuns e ainda os grandes latifúndios interessados no desarticular usam uma forma muito maliciosa que já usavam no passado é fazer nós conflituar às vezes colocar o vazanteiro o geraizeiro o catingueiro o quilombola para falar que nós somos inimigos enquanto a gente briga eles tomam conta vai tomando conta do terreno e se articulando cada vez mais contra a gente por isso a gente está discutindo essa unificação da luta para nós ir para o embate junto que nós precisamos unificar a nossa luta e foi para isso que veio a articulação Rosalino Gomes de Povos Comandados Tradicionais para fazer essa unificação que ela é muito importante eu queria também dizer que eu também faço parte também da CPCT ou seja da Comissão Estadual de Povos Comandados Tradicionais que também é um espaço que foi criado no governo anterior que diz que não não andou muito mas eu acho que tinha muitas portas abertas que essas portas para o novo que chegou não pode fechar ela tem que se abrir abrir porque o diálogo ela já estava tanto na educação tanto na saúde tanto também nessas articulações de sustentabilidade do Estado então não é porque não deu certo não foi concluído que estava ruim tem que acabar não é porque a gente tem que modelar modelar e modela sim com essa participação não é para acabar às vezes vem uma pergunta muito perversa para a gente quando falava que a nossa saúde estava em decadência estava precisa melhorar havia a pergunta dos interessados a CESAI que ela presta para você ela deve continuar não sim deve continuar porque ela foi construída com a política de escuta foi escutando a nossa comunidade foi escutando o nosso povo o que precisa ser nela é implementar as políticas que necessárias para poder ela andar e atender bem a nossa comunidade a CESAI precisa existir assim também como outras instâncias nós precisamos fazer fortalecimento inclusive a FUNAI a FUNAI tem muita corrupção não sei o que nós não é nós que somos obrigados a fiscalizar a FUNAI não o Estado brasileiro tem que fiscalizar o governo tem que fiscalizar os órgãos que ali é competente para nos auxiliar nas nossas demandas precisa acabar com a FUNAI quebrar as pernas dela tirar os recursos não aí não é a modo perverso precisa que a gente injeta dinheiro sim e fiscaliza melhor os órgãos competentes que nos tomam de conta que anda junto que nos interessa mas não tem que acabar mas acabar tem que fazer as consultas as consultas na base e as consultas é assim é dialogando pegando os espaços necessários como criou o Frente Parlamentar a nível nacional que está se criando agora lançou hoje agora a nível de Estado e a gente vai com certeza pegar essa parceria e fazer ela fortalecer cada vez mais porque só assim unificação da luta de povos como da tradicionais a gente consegue avançar Ariantanca que é reacom tá fraco Ariantanca que é reacom Ariantanca que é reacom vamos minha gente ou que uma noite não é nada vamos minha gente ou que uma noite não é nada todos nós chegou aqui foi no romper da madrugada todos nós chegou aqui no romper da madrugada 800 quilômetros de viagem sem dormir só comendo maravilha Hilário maravilha Cleusa eu só queria falar assim que eu gosto mais de ver as coisas direto também e chego na minha aldeia também eu tenho satisfação para dar à comunidade que tem confiança em mim de participar das reuniões então eu vi assim falando na educação na saúde nos territórios mas ficou uma coisa para nós que somos da educação eu sou professora e tem mais de 500 professores lá na reserva indígena que esse ano tá tudo sem contratar que nós depende do contrato não tem categoria ainda além de de a luta nossa que tá com mais de 20 anos que nós tá com a luta aí da categoria de escola indígena nunca foi implantada nós tá sem contrato e outra proposta ruim que chegou nesta semana que as inspetoras foram lá depois de um protesto que nós fez na CRE falando que não retroage o contrato porque é crime que diz que elas quase sua empresa lá em januário por causa de retroação do contrato de 2018 mas eu quero saber se é crime um professor ou 500 professores ou mil professores trabalhar para fortalecer a cultura a diversidade cultural de um estado que é dever e obrigação do estado e não retroage o contrato e fazer deixar aquele trabalho escravo para o estado porque nós tá trabalhando sendo como escravo porque se não retroage o contrato nós vamos ficar com os meses nossos de graça e eu quero saber da Secretaria de Educação como que vai ficar essa situação nós que nós não saímos de nossas casas igual já foi falado aí para vir aqui brincar ver gente contando história de vida e ver isso e aquilo não nós vamos aqui para chegar com a verdade lá e outra coisa também igual eu vi o Meizaco falando aí as famílias que participam do projeto Tempo Integral tá tudo perguntando como é que vai ficar que nunca teve decisão nenhuma como que vai ficar o projeto esse ano na educação e nós tá sem decisão então nós queremos saber como que vai ficar como que vai ficar a retroação de contrato é crime retroagir contrato ou é crime escravizar indígena e o Estado ir para frente nas costas dos professores porque a obrigação é do Estado se o Estado desaculturou os povos indígenas agora tem que aculturar eles de novo e através da educação que a gente tem isso de novo que é a escola diferenciada nós povos indígenas todas as etnias de Minas Gerais estão afim disso fortalecendo a cultura através da educação então nós tá querendo só o direito nosso nós não tá aqui querendo mais do que o direito nosso e nós se fosse pra nós vir aqui falar coisa ou contar coisa que não era do nosso direito nós nem vinha nós tínhamos ficado lá mesmo e sobre a saúde indígena nós não quer coisa nós não estamos querendo política para o futuro não nós queremos que essas políticas que já tem sejam aplicadas porque os índios lá quando tem um morrendo com o dente furado estragado que não acha nada nem pra arrancar um dente tem outros aí pra fora esbanjando dinheiro roubou mas não pagou porque que eles não colocam uma política que faça aqueles que roubou devolver o dinheiro e aplicar o dinheiro dentro da educação dentro da área de saúde que só vê todo dia chega um caixão uma vez por mês não passa nem uma vez por mês que os velhos principalmente os velhos e os jovens suicidando dentro das reservas indígenas e ninguém toma providência de nada então é isso que eu quero falar então eu não vou prolongar a conversa não porque já foi falado aí mas eu quero reforçar essa conversa que eu vim aqui foi pra isso mesmo e se gostou gostou quem não gostou está esquecido de falar mais uma coisa sobre a educação que os nossos alunos estão lá sem transporte escolar vamos ver a providência que nós queremos obrigada obrigada Cleusa agora é a Lisa Pataxó de Estapicerica foi encerramos aqui então os debates vamos passar então para a educação eu acho que ela pode trazer algum detalhe que não ficou nítido para a gente depois a gente finaliza a nossa audiência e apresenta aqui o requerimento que foi construído você quer trazer alguma consideração acho que vieram algumas perguntas eu acho que é possível responder pelo menos encaminhar eu vou tentar aqui eu tinha até feito Andréia uma apresentação que eu acho que eu percebi que ficou ainda algumas dúvidas mas eu vou tentar ser bem objetiva principalmente no que tange as especificidades das etnias e das escolas indígenas quando na verdade há essa demanda da falta de diálogo da não participação indígena principalmente no âmbito das decisões isso não é uma inverdade isso aconteceu e quando eu digo que isso aconteceu aconteceu nesse período muito demarcado que é o período da transição de governo é claro que isso não se justifica e é claro também que eu aqui comecei a minha fala inicialmente falando da importância da coordenação indígena que foi representada pela Célia e depois pelo Jusney do quanto isso facilita e facilitou o nosso trabalho inclusive para a realização para as conversas de políticas públicas no estado e essa é uma pauta que eu saio daqui com ela hoje para discutir com a secretária novamente frente à implantação mesmo de uma coordenação indígena dentro da secretaria de estado de educação mas não existe a não possibilidade de conversar sobre isso essa conversa ainda está aberta não há uma negação da possibilidade ou existência de uma coordenação indígena de uma representação indígena dentro da secretaria de estado de educação atrelado a isso eu quero reforçar que a gente considera importante também a constituição da comissão porque a comissão eu vou ter representantes de todas as etnias do estado nomeadas nessa comissão que vai na verdade legislar junto com a secretaria de estado de educação então essa na verdade é um apelo que eu faço é um ajudo a patrícia está aqui que é a analista que trabalha junto com vocês mais diretamente para a gente organizar o mais rápido possível essa reunião com as lideranças para então fazer a nomeação das representações dentro dessa comissão sobre educação integral integrada que foi me perguntado em nenhuma outra escola estadual foi dado início às atividades mas eu já quero dizer para vocês que todas as escolas indígenas que funcionou com educação integral integrada começará a funcionar junto com as outras escolas estaduais de ensino então em breve a informação que vocês podem passar para a comunidade é haverá educação integral integrada em todas as escolas indígenas que já tinham e naquelas que não tinham e que desejam ter vai ter que mandar o requerimento para a superintendência regional de ensino apresentando a proposta que também será autorizado então as escolas indígenas já estão na verdade protegidas dentro dessa nova normatização então isso também vai acontecer um outro ponto colocado que eu acho que eu precisaria de um tempo maior para explicar a Andréia que é como funciona a carga horária a distribuição de aulas nas escolas indígenas quando na verdade eles apontam que o regente de aula ou não começou a aula é porque na verdade todo professor no estado recebe 24 horas aulas mas dentro de sala de aula ele só dá 16 porque ele tem 8 horas aulas para preparar suas aulas para participar dos módulos e etc no caso das escolas indígenas ao invés de ficar as 8 horas fora 4 horas aulas eles estão dentro da sala de aula e pleiteiam receber isto e foi exatamente essa autorização que eles saíram depois da reunião com a secretária de estado naquele dia eu encaminhei o ofício a diretora está aqui a diretora que falou conosco encaminhei o ofício chancelando o que tínhamos acordado naquela reunião para funcionar eu estou percebendo que tem na verdade um problema que a gente precisa sanar enquanto gestão frente à superintendência regional de januária que é onde o ponto problema aparece porque nas demais isso não está acontecendo então eu acho que tem um problema de gestão que eu preciso resolver junto à superintendência regional e em breve muito em breve na próxima semana eu consigo dar um retorno específico para a Chacriabás em januária porque é um problema concentrado lá e que eu acho que foi uma releitura enviesada do ofício que encaminhamos porque foi exatamente o acordado naquela reunião que eu formalizei no ofício e encaminhei para todas as escolas então eu quero saber onde é que está o ponto de divergência na SRE de januária especificamente que pode ter tido um problema nas designações dos professores de cultura no regiço de aula nas exigências curriculares nada vai ser diferente de como funcionávamos em 2018 nada vai ser diferente e isso foi acordado com vocês naquela reunião comigo com a secretária Júlia então eu quero só entender qual o motivo da divergência e o que vocês apontam aqui uma vez que formalizei no ofício e encaminhei para vocês exatamente como tínhamos acordado naquela reunião mas aqui hoje que bom que isso aqui apareceu aqui hoje e a gente pôde detectar onde está o problema que é especificamente na SRE de Januária especificamente com o Sacriabas mas a gente vai resolver isso o mais rápido possível ok eu acho que eram esses dois pontos eu acho que era isso consegui responder aqui em Dago então os convidados se há alguma colocação a ser feita com a palavra a secretaria de saúde oi eu só queria deixar claro eu fiquei pela fala da acho que é procuradora defensora é talvez eu tenha não tenha explicado direito o que eu estava querendo dizer é porque eu estava eu estava colocando que eu achava que a a quantidade de problema de saúde nas aldeias nas comunidades é tão grande e é tanta coisa que é necessário fazer que qualquer esforço que o estado fizer vai resolver muito problema o que não quer dizer que nós vamos esgotar e resolver todos os problemas então nós não estamos em céu de brigadeiro não é esse o entendimento eu estou falando o que eu a minha do que a gente do que eu vi até agora e imagino que eu tenho muita coisa para ver ainda é que a situação é tão difícil tão delicada as condições sanitárias as condições de saúde das comunidades é tão ruim mas é tão ruim que qualquer esforço que o estado fizer junto com os municípios junto com a união a gente consegue resolver muitos dos problemas dessas aldeias é só para esclarecer porque ficou parecendo que eu disse que está tudo bem que está tudo resolvido e não é bem isso não é isso que eu quis dizer eu devo ter me expressado mal então para as considerações finais cacique aqui usa o meu então parente primeiro mais uma vez agradecer aqui as amigas deputadas pedir desculpa também se houve algumas palavras que foram direcionadas para elas eu acho que aqui eu acho que quem tem que ser cobrado aqui não é elas é o estado elas são estão sendo grandes parceiras do movimento indígena dos povos indígenas e isso tem sido claro esses quatro deputados que realmente assumiu essa frente parlamentar como foi falado essa frente parlamentar tem que se criar uma agenda um grupo para ir se resolvendo os problemas a outra questão posso falar também me sinto indignado a secretaria de educação a secretaria de educação não está levando a sério a educação indígena isso é claro porque saímos de lá com a proposta que ia ser resolvida as questões as aulas em aldeias começou a semana passada em abril é eu acho que isso tem que ser tem que ser responsabilizado o estado tem que ser responsabilizado por esse crime de deixar crianças fora da escola a educação integral breve breve quando final de ano nós precisamos da educação integral urgente porque nós já estamos no mês de abril então as coisas não estão saindo bem claro me desculpe acho que com a falta de respeito a gestora secretária não está aqui para ela estar respondendo quem tinha que responder essas questões quem tem autonomia para responder é ela porque quando chega nela está esbarrando então é isso deixa gente magoado assim então a questão da a questão da coordenação ela não mostrou boa vontade de retornar essa coordenação de educação indígena dentro do estado nós precisamos dessa coordenação essa coordenação que se aproxima da realidade dos povos indígenas que dialogam porque hoje nós não temos com quem dialogar no estado a gente manda mensagem não é respondido a gente liga não é não é atendido a orientação tem que não pode se passar a informação a orientação que tem hoje dentro do estado é isso informações é só então assim é só na superintendência e às vezes você chega na superintendência você esbarra também na superintendência porque eles não têm informação e não dão informação para a gente não passa as informações e a gente cobra cobra e muitas das vezes quer responsabilizar o diretor de escola talvez até a liderança então essa questão essa pendência com a educação esse diálogo com a educação tem que se resolver a outra questão é a saúde também não vi aqui um comprometimento como que vai ficar as resoluções que estão devendo para o município que tem que passar esse recurso urgente porque nós temos pessoas na aldeia morrendo por falta de assistência porque essas resoluções é um cumprimento para a saúde indígena então esse cumprimento ele tem que ser feito porque os municípios já estão começando a negar ao atendimento justificando porque não tem recurso então já tem atendimento sendo negado então a gente precisa de uma prévia as resoluções e as resoluções não tem que mexer nas resoluções não tem que estudar mais resoluções essas resoluções que foram lá já foram estudadas já foram conversadas com as lideranças foram de acordo saído da base de acordo com a com a demanda de cada comunidade então essas resoluções esse recurso da saúde indígena do estado essa coordenação nós temos que ter um norte lá quem vai ser essa coordenação nós não queremos uma coordenação dentro da equidade em geral nós queremos uma coordenação que tinha no modelo que tenha um coordenador que vai nas aldeias que identifique os problemas que identifique o município que não quer fazer gestão com recursos que faça essa ponte esse diálogo igual era o que estava acontecendo no passado que estava tendo essa evolução no passado então a gente precisa ser claro nessas nessas questões porque a gente precisa também de uma resposta que a gente está buscando como foi colocado ali pelo cacique Mesaque e demais lideranças esse Janete a gente está buscando o diálogo para não partir para a questão cultural que é a borduna e as flechas a gente não quer expor o estado nem quer ser exposto também então a gente quer o mínimo de responsabilidade do estado com a questão indígena então eu queria só reafirmar essas falas que foram faladas agradecer imensamente os deputados deputadas agradecer o doutor Edmundo que tem sido parceiro o tempo todo tem sido um aliado fundamental na nossa questão indígena a vida dos povos indígenas que a gente precisa resolver que a gente vai acompanhar que nós estamos na luta e parabenizar toda a liderança toda a comunidade que fez o esforço próprio de estar aqui nessa audiência nesse desafio e nós vamos estar aí juntos lutando dialogando o que nós mais queremos povos indígenas é o diálogo o diálogo e ser ouvido obrigado não é só ler antes de passar para as considerações finais do restante da mesa pedir licença para a gente ler os requerimentos porque eles estão no computador que está perdendo a bateria só para a gente perceber os encaminhamentos primeiro que seja encaminhada ao governador do estado e ao prefeito do município de Pompéu e ao prefeito do município de Martim Campos um pedido de providência para que sejam retirados os processos judiciais contra a demarcação de terra do povo indígena Caxixó requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da nona reunião extraordinária dessa comissão que deve por finalidade debater a situação das políticas públicas voltadas para os povos indígenas e para o conhecimento outro requerimento excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos as deputadas subscrevem a Ana Paula e Andréia requer que o regimento interno seja encaminhado requer que seja encaminhado ao governador do estado um pedido de providência para que seja disponibilizado 30 hectares de terra para 16 famílias do povo indígena queriri no município de Caldas localizado na região sul do estado requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão notas taquigráficas da nona reunião extraordinária da comissão de direitos humanos todos esses requerimentos serão votados na próxima reunião extraordinária da comissão porque aqui a gente não tem coro para aprovar os requerimentos só temos duas deputadas terceiro requerimento que seja encaminhado ao governador do estado e a fundação educacional Caio Martins que a Fucam pedido de providência para que seja repassado ao menos uma das três fazendas de propriedade da Fucam do município de Esmeralda para o povo indígena Camacã Mongóiô requer ainda que seja encaminhado o referido órgão às notas taquigráficas dessa audiência quarto e último requerimento aqui é que seja encaminhado ao governador do estado o pedido de providência para que seja disponibilizada a rede de água esgoto para a população indígena Taipuru Puri localizada no município de Buritizeiro se até o final aqui ao final aqui da saudação tiver mais algum requerimento a gente formaliza e a gente faz a leitura de todos eles aí seguindo aqui agora para as considerações finais Célia Chacriabá Bom, parente está bem chegando o final gostaria de chamar todo mundo para cá porque assim como a gente começou com o ritual a gente também vai terminar com o ritual e agradecer bastante assim as duas deputadas Leninha também estava aqui acho que é bem histórico também na ausência de corpos indígenas a gente sentir representada por três mulheres negras que também fazem esse momento também da audiência e comprando exatamente peitando essa luta porque certamente não é fácil doutor Edmundo e para as pessoas que estão aqui que não é não indígena todo mundo tem falado assim a gente ninguém solta a mão de ninguém mas para comprovar que ninguém solta a mão de ninguém nós não podemos soltar a luta porque também nós devemos fazer a pergunta quando estávamos contra a municipalização da saúde indígena quantas pessoas compartilhou nas redes sociais não a municipalização da saúde indígena quantas pessoas estão disponíveis para ir com nós para o acampamento terra livre e gritar não ao genocídio indígena então não soltar a mão de ninguém significa não soltar o braço mas também não soltar a luta e aí pensando na questão territorial é importante nós povos indígenas fazermos reflexão nessa unificação de luta a frente é lançada hoje com um momento muito significativo e dizer que não conseguiram matar os povos indígenas pela colonização eles erraram não conseguiu matar nós povos indígenas pela ditadura militar eles também erraram não conseguiu matar nós povos indígenas pela divisão eles erraram e não vai conseguir matar nós povos indígenas pelo calibre 17 porque certamente o governo deles são de quatro anos como disse mais parente aqui e a nossa luta é desde 1500 e também municipalizar a questão da saúde indígena é importante dizer que é uma tentativa de negociar as nossas vidas e as nossas vidas indígenas não está sobre negociação a questão da educação é importante que leve como a pauta da reivindicação da permanência o retorno da coordenação de educação escolar indígena porque Gilson que estava aqui sabe que na coordenação de educação escolar indígena nós tínhamos que ser advogados nós tínhamos que ser pedagógicos nós tínhamos que entender de finanças e quando nós não entendíamos disso era um problema nosso como se fosse uma falta de raciocínio porque nós éramos indígenas então nós precisamos porque não dá mais para fazer para os povos indígenas tem que fazer com e tem que fazer junto e também nós estamos lá também não era para legitimar fazer com significa fazer com o coletivo e dizer que as pessoas que acham que a pauta de educação quando a gente vem para a audiência dela que discute saúde educação território tudo misturado é porque o grande sentido a educação eurocêntrica a universidade a política que está em crise está doente está cancerígena só vai entender que realmente a importância do nosso conhecimento indígena que é centrado no nosso outro território quando não existe mais árvore por quê? porque quando não existe mais árvore para fazer o papel aí sim a ciência vai entender que o melhor lugar de guardar o conhecimento vai ser no nosso outro território por isso eu vou encerrar dizendo na invasão desse país nós fomos vítimas nessa trama eu não sei se chama de Brasil ou se chama o pindorama foram muitas lutas e muitas dores que ficou gravado na memória seja negro ou indígena protagonista dessa história lá em Brasília eu vi negro ser violentado indígena ser queimado eu vi a justiça cega e o direito de ser sequestrado mas a nossa força espiritual é o que sustenta o nosso existir quantas vezes nossas lideranças que estão aqui presentes viu barrar a PEC 215 com a reza de fogo guarani inspirado numa mulher indígena dona Cigenete uma mulher entendedora que direito é aquilo que se arranca quando não se tem mais escolha a política a educação está enferma colonizou muitos corpos e também muitas mentes opa um dia até tentaram nos enterrar mas não sabíamos que era semente nós precisamos descolonizar essa história porque a primeira ditadura também não foi exatamente na ditadura porque afinal quando perguntam se nós vamos morrer quem só sabe o remédio que cura é quem tem cicatrizes profundas doutora Edmundo tem mais duas também vai fazer considerações finais não vai? só para a gente ver o tempo aqui a gente precisa prorrogar o tempo da audiência questões regimentais essa presidência prorroga a audiência por mais 30 minutos para as considerações finais promotor Edmundo bom primeiro lugar a audiência pública foi prorrogada por mais 30 minutos e já são 17h52 então queria citar o Hilário Chacriabá chamando a todos vamos minha gente que uma noite não é nada porque a gente vai entrar na noite com essa meia hora mas está bom porque a audiência pública foi muito bonita Célia e muito bom fechar com essas palavras lindas da poeta Célia Chacriabá maravilhosa sua fala eu queria só fazer um apanhado com relação a fala da Marina Alva a importância da criação de um centro de referência para os indígenas no contexto urbano que sofrem o preconceito aqui em Belo Horizonte na região metropolitana e o centro de referência indígena aqui é uma medida para enfrentar esses problemas sofridos pelos indígenas no contexto urbano dizendo também ao cacique Baiara que eu encaminhei para os colegas de Patinga a questão que foi colocada do território de Assucena para que eles avaliem nós temos divisões de atuação conforme os municípios e Assucena fica sob a atribuição dos colegas da Procuradoria da República em Ipatinga o cacique o Hilário Chacriabá ele mencionou também a importância da união dos povos e comunidades tradicionais e eu me lembro que eu tive lá em São João das Missões na terra indígena Chacriabá no primeiro mutirão dos povos e comunidades tradicionais e um dos temas era a questão territorial e desde ali o Chacriabá tem tido essa sensibilidade de notar a importância de que todos os povos tradicionais se articulem em torno dessa pauta comum que é uma luta de todos os povos tradicionais mas eu queria trazer uma questão muito concreta aqui para a Yara já conversei com ela aqui ao meu lado e aí me dirigindo a Angoró que é uma liderança dos pataxorra da aldeia Naoxorran de São Joaquim de Bicas e também me dirigindo a Marinalva que é uma liderança que atualmente se encontra em Esmeraldas para repassar a Yara superintendente de políticas especiais de temáticas especiais de ensino repassar a ela a importância de encaminhar a disponibilização de uma educação diferenciada indígena para o povo pataxorra da aldeia Naoxorran e para os pataxor de Esmeraldas então Angoró a Yara ela já me disse aqui que vai conversar com você depois se a Marinalva ainda estiver aqui também eu peço que a Marinalva depois converse com a superintendente de temáticas especiais de ensino porque ela precisa verificar quais são esses estudantes e ela já afirmou aqui que vai encaminhar as medidas necessárias a que seja disponibilizada a educação diferenciada no mais agradecer a todos e parabenizar a deputada Andréa de Jesus e a deputada Ana Paula por essa audiência pública para as considerações finais Giselma Chukuru antes de eu agradecer e fazer minhas finalizações eu gostaria da pedido de requerimento porque como o Mesaque disse 10 minutos é muito pouco para a gente colocar para fora tudo o que está sentindo o sentimento que a gente sente é como eu coloquei antes nós conquistamos o território mas nós estamos lá sem nada não tem água não tem energia nós estamos em barracas com lonas que alguns conquistaram com o próprio recurso outro cafunai deu então quando nós fomos para lá que eu coloquei o governo do estado de Minas Gerais propôs na mesa de diálogo que estaria nos dando uma ajuda para a gente recomeçar isso não aconteceu então a gente espera eu agradeço o órgão do Ministério Público porque sem o apoio deles nós não teríamos conseguido também aquela terra então é muito importante a gente ter sim o Ministério Público ao nosso lado para defender o nosso direito só que fica triste quando a gente tem que usar a lei para ter que acusar o próprio parente isso eu estou falando porque está acontecendo muito os índios estão entrando pedindo processo para poder ser atendido direito na saúde quando não é na saúde é na educação então eu peço até desculpa com as minhas palavras no começo mas eu tinha que ter colocado aquelas palavras porque estava doendo dentro de mim e se eu não colocasse não seria Giselma Chukuru Cariri que vocês conhecem quando eu coloquei isso foi para a gente acordar não é para a gente se sentir ofendido mas para a gente acordar e ir em frente mesmo nessa nova luta e quando eu falei do retrocesso eu falei no retrocesso dessa parte boa aonde nós estamos unindo independente das nossas diferenças das nossas fraquezas porque nós somos índios mas nós somos gente independente das nossas dores a gente tem que estar unido para poder defender o nosso direito e tentar manter o que está sendo aí ameaçado a todo instante então já agradecendo eu me sinto honrada de estar perante essa mesa junto com vocês para mim estou voltando para a luta indígena que não disse para vocês parentes eu estava sobrevivendo para a gente tentar estar firme a gente tem que primeiro sobreviver e sem um território a gente adoece então eu falo que agora nós estamos começando a curar uma ferida então nós índios temos que curar a ferida dos próprios índios porque foi assim que nós resistimos tanto tempo unidos independente do lugar que nós estávamos ou estamos a gente se une na hora da nossa dor e é isso que é bonito em nós porque a gente só sente que tem que se unir quando está doente mas vamos se unir para a gente também nas horas felizes meu muito obrigado Giselma eu vou te pedir a ajuda para a gente fazer o requerimento lá ampliando o pedido que você trouxe de estruturação do território agora as considerações finais do Francisco Chacriabá de forma muito rápida para a gente encerrar quero agradecer e parabenizar a deputada Leninha Andréia Ana Paula por essa audiência por o requerimento da audiência e dizer parabenizar também agradecer doutora Edmundo essa representante da educação também que se faz presente dizer o seguinte quando nós discutimos a comissão de educação para finalizar essa que já deu aqui a fala diária o retorno dessa comissão há muito tempo discutíamos também a educação indígena e uma das questões que nós discutíamos muito e aí continuamos discutindo por isso daí a gente fala que não podemos perder aquilo que nós havíamos ao longo desses 21 anos discutindo é que a própria legislação que existe hoje ela não nos atende mais não atende a educação indígena específica de qualidade respeitando o direito a especificidade de cada povo daí portanto esse tanto de desacerto que tem na educação indígena então nós não podemos mais continuar também com essa legislação nesse pacote que o estado que o estado tem que quer jogar a educação indígena no bolo no sistema do estado precisamos separar isso e eu acho que essa frente parlamentar também tem que direcionar também nas audiências no trabalho a construção e a elaboração de legislação específica para atender a educação indígena dessa maneira nós vamos também poder atender a realidade do nosso povo respeitando a educação indígena específica e diferenciada discutindo na comissão nós esbarramos em muitas coisas quando discutimos a questão da categoria foi perguntado na secretaria um dia quando a gente queria apontar uma pauta falava assim a legislação não permite mas isso não pode porque a lei não permite e eu virei e falei o seguinte nós estamos discutindo justamente o que não permite porque nós já sabemos nós queremos saber como que nós vamos colocar o diferente é isso que nós temos que propor para construir e espero que essa frente possa construir junto para que nós possamos sair desse sistema criar um sistema uma legislação que atenda realmente a educação indígena do nosso estado finalizo agradecendo parabenizando-nos a todos que tenhamos um retorno para casa que possamos chegar nas nossas bases continuar a nossa luta boa noite parabéns a todos nós obrigado secretário agora ouvi as considerações finais do Clever coordenador de igualdade racial do governo do estado agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês e reafirmar o compromisso da secretaria de desenvolvimento social no que tange as políticas de assistência a política de geração de emprego e renda e direitos humanos é importante também a gente aqui referendar a fala de todos vocês do que diz respeito a importância do diálogo e abrir mais espaços através da comissão de povos e comunidades tradicionais bem como do conselho estadual de políticas de promoção da igualdade racial então estamos à disposição de vocês e queremos sempre trabalhar com vocês obrigado agradecer a todas e todos vamos agora para o nosso ritual fechar nossa audiência também com ancestralidade a dona Nete venha enquanto isso a gente finaliza o último requerimento aqui para a gente fazer leitura e finalizar a audiência eu só queria dar um lembrete porque na hora da minha fala de manhã eu lembrei que para acontecer para acontecer a escola aula nós precisamos de prédio de escola então está aí tem muita demanda de um teto e a gente queria eu queria que deixasse registrado para que essa mesa aqui levasse até o governo que tomasse providência no nosso prédio escolar principalmente da forma que nós queremos né é com a cara pataxó ou crenaque ou machacali ou chacriabá é com a nossa origem né nossa escola porque tem muitas escolas né na minha mesmo nós não temos uma cozinha nós não temos uma escola temos lá uma escola de madeira que nós começando do mais velho ao pequeno fazendo os próprios alunos pai comunidade tirando de seus bolsos para poder fazer né justamente igual a Cleusa fez aqui né para poder não ver nossos filhos debaixo de chuva mas mesmo assim aí quem está daqui aí o estado que nem a questão do CIMAD né aí precisa tudo pontuar mas não sabe a dificuldade que a gente tem lá nós não temos energia a qual está lá o prefeito enrolando também porque já fez o pedido por conta de 10 mil reais ele não quer colocar a luz né a CEMIG também da mesma forma né está lá o o meio ambiente né enquanto eles podiam olhar é as mineradoras aí que estão matando todo mundo aí não quer liberar um pedacinho para poder passar uma energia né o próprio DR passou lá aquele asfalto lá é sem licença né mas na hora que nós angar lá que nós cavar cá para isso os índios têm força e tem índia guerreira lá também tem que cavar aquele asfalto lá se for por conta de asfalto nós arranca ele de lá e eu quero ver se não passa luz lá então eu quero deixar aqui para a doutora Edmundo que se não vai chamar que os índios é baderneiro e aí tem justiça né aí no instante vai processo para os indígenas né mas a gente já está cansado isso já tem mais de uns quatro anos né que nosso documento da luz está rodando por aí nós não temos luz na nossa escola né nós andamos quatro, cinco quilômetros né para poder guardar a merenda da escola quando vai né então é isso tudo a internet nós vem da aldeia para a carmesa para poder ficar monitorando a questão da da educação então tudo tem dificuldade aí muitas vezes a gente não tem essas ferramentas mas quem não é competente é o indígena é o diretor é o professor mas não sabendo qual é as qualidades que a gente está dando aula lá então eu deixo aqui meu apelo viu e eu até já falei para a Alexandra que é o nosso vereador que eu queria mandar uma carta para o Ministério Público para ver se empurra essa 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 semig né e esses órgãos que estão empatando a passar energia lá para a gente porque nós não vamos aguentar mais não e depois que os guerreiros foram para a estrada meu amigo acabou sim né então é isso que eu queria deixar em nossos prédios escolar nós não temos uma cozinha para cozinhar para nossos uma cozinha que eu falo né tem uma cozinha original tradicional do jeito pataxó mas uma cozinha competente uma escola não por isso que eu falo né que a educação ela tem que é diferente mas ela tem que ser para melhor não para pior e é isso aí viu eu quero que vocês tomem oportunidade doutora de mundo né juntamente com os com as deputadas né a Yara Yara né Yara então e eu deixo muito meu agradecimento viu e vocês deputada viu vocês são as deputadas guerreiras viu eu nunca aqui em Minas Gerais nós só passe só um deputado que nem eu falei já hoje falo já hoje ainda agora há pouco viu gente de manhã né e agora o André que então e agora chegou mais três guerreiras aí para tomar em frente a causa indígena então são coisas que às vezes a gente fala assim tem tem é tem muitas barreiras mas também né Niaminsu sempre vai nos abençoando né nos nossos rituais que chega pessoas competentes igualmente de coragem igualmente elas aí e o professor Edmundo também viu e aí muito obrigado viu meu povo quero que deixe registrado hein e mandar para o governo fazer nossas escolas se não o Angique Gai Raiz Folha chega aqui no teto dele lá no palácio importante demais a Cacique trazer agora nós estamos ao vivo então está todo mundo assistindo a TV Assembleia inclusive a gente vai levar todas essas demandas também para discutir no grupo de trabalho que a gente se propôs a construir para encaminhar todas as demandas principalmente as dúvidas ainda em relação à educação e todo o direito territorial que ainda está sendo violado né vamos é o último requerimento que seja encaminhado que seja encaminhado ao governador do estado pedir de providência para retornar o projeto de instalação dentro da área ocupada pelo povo indígena chucuru cariri na aldeia renascer waconã na fazenda andré que ser no município de presidente olegário rede elétrica bolsão para irrigação construção de um poço artesiano para viabilizar o acesso adequado a água potável requer também que seja encaminhada ao referido órgão com as notas tarigráficas dessa audiência finalizado aqui só um minuto para a gente conciliar seus sinais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público do povo indígena e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária da comissão de direitos humanos na quarta-feira às 15 horas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos agora vamos para o nosso nosso ritual vamos acompanhar juntos mas está encerrada a audiência obrigada parabéns graças a todos Obrigado. 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 Obrigado.